Resolvi começar esse vídeo pelo final, que nem aqueles vídeos de receita, os caras colocam o prato pronto, finalizado e falam Quer aprender como é que ficou assim? Me acompanhe, aí começa a receita, certo? Pois então, olha aqui ó, motor protocolizado, faróis polidos, os ambientes, os alojamentos limpos, aditivo do radiador, óleo da direção, Descarbonização, carainagem superior do motor, radiador novo, olha aí, frente colocada, feito a baba de águia, já está feita a baba de águia E vamos fazer o seguinte, vocês querem saber como é que é esse caminhão de Uberlândia, Minas Gerais, que veio fazer a sua revisão brutal, veio fazer o caminho Águia de Compostela Ela chegou nesse ponto com uma jornada incrível, inclusive remoção de motor, sim, tivemos remoção de motor e serviço de turbina novamente, senhoras e senhores Sabe o que você faz com isso? Puxa a vinheta! Quer saber como é que tudo foi feito? Então, começa agora, então puxa a vinheta, então puxa a vinheta! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Senhoras e senhores, saltações! Campeão, camanã! Aqui quem me fala é o DETÃO, falamos direto da Águia Automecânica 4x4, o de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um PDA 4x4, PDA, o seu canal de quebranete classe A, seu canal preferido, sim, assista ao vídeo e fique fã Netão, é isso que eu chamo de abertura de vida, Netão, não para, Netão, se você não quer que eu não pare, escreve agora aí, sem parar Escreve agora para mim ver aí, aí eu vou ver se você gosta dessa abertura energética, garrada na orelha Senhoras e senhores, como vocês viram, não sei do que viram ainda, já viram Eu não sei exatamente, teve tanta tomada de vídeo hoje, mas aqui temos uma caminete escrita nossa E Uberlândia, Minas Gerais, com o próprio imunete, e está fazendo o lendário, o Transcendental Pera aí Ele vai fazer o Excelso, o Façanhoso, o Extraordinário, o Indelével, o Espiritual, Caminho Águia de Compostela Senhoras e senhores, mais um exemplar de SW4 2010 Indelével, em esplêndido, estado de conservação, é impressionante como temos joias ao longo desse nosso Brasil varonil, não é mesmo? Como temos joias, caminete com apenas 130 mil quilômetros rodados Dado o ano 2010, baixíssima quilometragem É claro que vai vir os mal-vindos E vão falar 130 mil é muito quilômetros, 100 mil, 3 voltas da Terra Dono de Renegade elétrico, soltador de pipa no ventilador Rapaz, isso é motoradíssimo para começar Então não dá parpite não, mas se não fosse mal-vindo, que graça teria, né? São os mal-vindos que nos fazem lutar por um mundo melhor, não é mesmo? Senhoras e senhores, vamos fazer uma revisão, protocolo águia, pacote completo E eu fui olhar o manual da caminhonete E no manual dela Eu fui ver as revisões, tá? Com o posto do cliente, tudo E na contracapa está lá A indicação dos olhos, dos lubrificantes para usar E imaginem só 10W40 É, o amigo, cola em mim que é sucesso Do bloco da Rai Lopes 2005, 2015 10W40 Pode colocar tranquilo Tranquilo E eu colocaria até na 2020 Eu colocaria da 2005, 2020 10W40 Beleza? Caminhonete de Uberlândia, Minas Gerais O cliente nosso comprou ela Fez o caminho, está aqui agora Vamos agarrar na orelha Vamos tirar o motor fora Vamos tirar o motor, vocês vão acompanhar tudo isso agora E mais umas tomadas que eu já fiz Vocês vão ver tudo isso Não, vocês querem ver a caminhonete? Certamente que sim Já começamos a remoção do motor Como eu falei para vocês Está com aqueles vazamentos Que eu já mostrei em outros vídeos aqui Certo? Em outros vídeos de Hilux Tem esses vazamentos localizados Muitos desses vazamentos São São produzidos pelo que? Pelo uso do óleo 530 Pelo excesso de óleo do motor Já sou com o caminhonete aqui Com 9,5 litros de óleo do motor, gente Agora você imagina Um óleo mais fino E em excesso É claro que vai dar vazamento Lá vem W97 nessa hora Ele está mexendo os dedinhos dele E falando alguma coisa Aqueles comentários enigmáticos dele Certo? Que ele fala com aquele português Meio arcaico do século de 1920 E ali a gente entende pouco, né? Claro, mas é uma luxo É uma escrita rebuscada Luxuosa Elegante Mas tem hora que nem eu entendo Já estava falando que eu estou defendendo Justificando o vazamento Tá certo, tá certo É verdade Senhora você, mas a verdade tem que ser dita Certo? A verdade tem que ser dita Netão, mas você só fala a verdade a favor da Hilux Das outras você não fala isso Rapaz Eu não sou riluqueiro Eu não sou riluqueiro Eu não sou riluqueiro Mas vamos lá Tirar o motor E peso de tanque Troca do óleo do câmbio Radiador já foi tirado também Estamos fazendo essa remoção total Ele já colocou os quatro Michelin LTX treio Ô Michelin Você tinha que dar um X pra nós aí Mandar os pneus pra cá Umas camisetas Os bonés Mas no escrito Colocou o Michelin TX treio Porque eu falei Que é ótimo esse meu pneu E vamos falar a verdade A verdade tem que ser dita É bom mesmo, tá? É bom mesmo Então esse pneu aqui Não tem boca Michelin pra mim É o melhor pneu que tem É o melhor pneu Na minha opinião Ele consegue ser durável Resistente E macio ao mesmo tempo E de alta performance Tanto na chuva Quanto no seco Ótima performance Então pneu é Michelin Certo? E eu não gosto muito da França não, tá? Eu não gosto muito da França não É um país que eu não acho muita graça Até que eu queria ir em Paris Uma época Por causa da Ardott Mas aí eu já desisti também já Por que não é tão? Porque a França vive Estrunchando o Brasil Na Copa do Mundo E o maior rival do Senna Ou um dos rivais do Senna Era francês E pisou na bola com o Senna Tirou o título dele de 89 Tá? E não deixou ele correr Na Williams em 93 Se o Senna tivesse corrido Na Williams em 93 Ele teria ganhado todas as corridas O Senna iria ganhar todas as corridas em 93 Seria uma coisa espantosa Na história do automobilismo mundial Seria algo assim Que nunca ninguém viu O Senna ganharia todas as corridas em 93 Até aquele Aquele mala do Flávio Viatori Falou a mesma coisa A parceira entrar nessa Williams aí Ganharia todas as corridas Só que aí Ele Como quem fornecia Motor para a Williams O FW 14B Era a Renault V10 E a Renault exigia um piloto francês Obviamente a Lamprosto E aí ele exigiu Para ele correr Ele queria que o Senna não participasse Aí a Williams fechou para ele para 94 Mas para 94 tiraram todas Os Os Mecanismos eletrônicos do carro Suspensão ativa Freio Câmbio semi-automático Tudo aquelas Que a Williams dominava O carro virou uma carroça E aí aconteceu o que aconteceu em 94 Por causa da barra de direção Que vieram soldar Nossa Não vai nem pensar nisso Até hoje Trinta anos depois A gente fala dele Então E a Michelin é francesa Você viu que profundidade Eu fiz agora Onde eu fui buscar Assunto Então a Michelin é uma marca francesa Estão de pneu Estamos juntos Beleza Então é isso aí E a Kohama é japonesa Eu devia falar mais do Kohama O Kohama Quem é fã dele é o James White Fala aí James White O que que faz esse pneu O Kohama Fala aí Vamos ao seguinte Senhoras e senhores Vamos ser o SQS dela Como eu falei para vocês 130 mil km Deixa eu ver se é É isso mesmo 129.209 129.209 2010 Certo? O manual dela está ali Daqui a pouco a gente vai olhar Esse manual Para vocês Verem os Os lubrificantes Ou vou deixar de Não Eu vou deixar de cena pós-crédito Vai ser cena pós-crédito Precisa assistir esse vídeo Até o final Eu vou mostrar A conta capa Com os lubrificantes Indicados pela Toyota Que eu falo que Linha geral Você pode usar aquilo ali No seu carro até hoje Que vai Que é uma beleza Vamos lá Vamos agarrar na orelha Vamos abastecer o óleo Aqui na x-terra Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão Não é mesmo? Até para o Osmani ver O andamento do serviço Aí eu não sei se é melhor A gente colocar Essas Essas tomadas Durante os vídeos De sabadão Ou A gente coloca Só no grande vídeo dela Mas é bom Colocar para andar Vamos lá O óleo que vai nesse diferencial Sérgio 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 É um 85-140 Sintético Tá? Olha lá 85-140 Sintético Olha lá Aqui beleza Olha aí Casa cheia de novo Graças a Deus 2S10 Só tem ralhos aqui Então toma Uma branca e uma preta Tá ali Uma branca e uma preta Para o rei de escoto Ficar Impossível Ficar impossível Uma branca e uma preta Ali A W4 preta Tem o vídeo dela A W4 prata Do inscrito Que estão assistindo O vídeo Serviço dela Tanquinho de guerra vermelho Ali E as vezes Tópica colar Vamos lá Vamos agarrar Na orelha Vambora Show de bola Corolla com escada em cima Rapaz Olha lá Tem o único com escada em cima Tem o Corolla Chegando ali Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão Não é mesmo Olha essa roda lavada Aqui Estão vendo essa roda lavada Sabe por que está lavada Essa roda assim Não é tão Para balancear Não Mas a campana Também está lavada Está vendo a campana Também lavada Então Toyota Etios Com Fluido de freio baixo O cliente Completou o fluido Continuou baixando E ficou sem freio De uma hora para a outra Olha só O que era o problema Aqui Vocês lembram muito bem Que eu fiz uma live Polêmica Com a seguinte afirmação Fluido de freio Não se completa Pois O fluido de freio baixo Indica Problemas no sistema De freio De ter feito O cliente Tão somente Completou E Andou alguns quilômetros Acendeu a luz Acendeu a luz de novo Fluido de freio baixo De novo E olha só Aqui Veio para a oficina Chegou aqui Estourou o sininho de roda Ou o famoso Burrinho de freio Colocando Jogando o fluido Para fora Olha aí Então Confirmando A informação Que eu dei na live Olha só O tanto que escorreu aqui E é por isso Que essa roda Que esse pneu Está lavado Ele está lavado Porque Ele encheu De fluido de freio A roda A gente fez o que Lavou Para tirar todo O fluido de freio Para que não fique Nem sujando o carro E nem Desgastando a roda Porque o fluido de freio Tira a tinta Então você tem que lavar O mais rápido possível Claro Ele tira a tinta Mas precisa de um tempo Para agir Mas Por pouco tempo Você lavou Resolve o problema Então está aqui De maneira Afeição Chegou Poucos dias Após aquela live Que muitos Não concordaram Né W1987 Não sei Ele trazendo Uma informação Um vídeo De carro alemão Aí o que acontece Está aqui Então gente Pelo amor de Deus Fluido de freio Não se completa Tá Fluido de freio Não se completa Baixou Tem problema No sistema Não complete Fluido de freio E não só de sangria Para trocar pastilha Como foi sugerido Porque se você troca Solta a sangria E não troca o fluido Você vai misturar Dois fluidos de freio Um novo e um velho De marca diferentes De composições diferentes Um pode ser Dot 4 Um pode ser Dot 3 Então Se você vai fazer A troca da pastilha De freio De um veículo E vai soltar Pela sangria Você precisa Trocar o fluido também Você pode até Fazer a troca da pastilha Soltando a sangria Não tem problema Mas para fazer um serviço Como esse Tem que trocar O fluido de freio Aí está completo Se você fizer um serviço De freio Soltando a sangria Para trocar a pastilha E só completar Aí é lambança Você vai estar Misturando dois fluidos Que você não sabe Se são compatíveis Então o ideal É trocar Beleza? Então fica essa dica aí Chegou esse serviço aqui Ilustrando aquilo Que eu ensinei naquela live Baixou o fluido O cliente completou Baixou de novo Ele veio para a oficina E ficou sem freio Para chegar na oficina Era vazamento no sistema Motor do SW4 removido E ó Vazamento ali Vazamento aqui Vazamento no cárter Vazamento no cárter Vazamento no cárter Vazamento na tampa de válvula E também na turbina Então esses vazamentos Generalizados Demandam a remoção Do motor Certo? Demandam a remoção Do motor O cliente entendeu Autorizou E estamos aqui Agarrados na orelha Fazendo para vocês E como sempre digo Para vocês Olhem Prestem bastante atenção Neste No motor Como ele saiu E depois vocês vão ver Como é que ele vai voltar Para a caminhonete Após a protocolização Olha isso Ó Para vocês terem ideia Volta dessa maneira aqui ó Esse aqui é o motor Da Osmani Da X-Terra Olha só o motor dele Como é que está aqui E E este aqui Está Vamos fazer Esse contraste Esse motor aqui Acabou de sair Ainda está na rirafa E aquele motor O motor de Osmani Está pronto ali ó Esperando chegar A bomba de vaca Que ainda não encontramos Inclusive Certo? E se vocês lembram Que ele chegou Neste Naquele padrão ali Então a gente vai fazer Todo esse serviço Agora senhoras e senhores Olha que bom sinal Filtro original Que colocaram aqui Se bem que essa revisão aqui Foi o escrito que fez Ele contou para mim Que ele foi lá E fez uma revisão Na concessionária Final do ano passado Nela Então por isso Está com os filtros originais E agora vamos agarrar Na orelha Show de bola E claro Opa E claro Olha o O cofre do motor Olha só Como estava assim Por dentro da caminhonete Zerado hein gente Caminhonete muito boa Vamos fazer aquela lavagem Do bloco do motor aqui Para quando o motor Já é pronto Volta para o lugar Tudo limpo e higienizado Olha lá Show de bola hein Tanque removido Aqui da nossa caminhonete Uberlândia É isso aí Senhoras e senhores Vejam só Como o tanque sai Mas Tenham um Olhar mais clínico Agora Não se deixe impressionar Pela sujeira Se deixe impressionar Pela originalidade Olha só A pintura Do controle de fabricação Aqui 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 Ali Lá Lá As etiquetas Estão íntegras ainda Olha aqui O módulo Do combustível Não foi mexido ainda Mais uma etiqueta Aqui Íntegra Agora que o tanque Está removido Vamos fazer a pré-lavagem Externa Certo Vamos fazer essa pré-lavagem Externa Lava ele Totalmente Para depois Fazer a lavagem Interna dele Show de bola Né senhoras e senhores Show de bola Então é isso O tanque está ali Olha aqui O protetor do tanque O motor já está No suporte Aqui agora Agora ele já está No suporte Caminete Boa mesmo Olha aqui Olha as etiquetas Aqui Todas íntegras Toyota Tenso Olha isso Olha isso Que motor Que caminhonete Sensacional Sensacional Olha isso É rapaz Essas 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 Toyotas Eu vou falar Para você É impressionante Como elas São Duráveis Cara Netão Você é muito Riluqueiro Torteiro Você justifica Ah tá bom Eu mostro Mas eu sou Riluqueiro Acesse agora E compre 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 Dá uma arrumada Arruma o cabelo Passa perfume Aí Zé Rangel Hoje a pessoa Fala assim Eu acho legal Quando aparecem Esses personagens Do canal Que é os fornecedores Eu falo Turbineiro é você Cabeçoteiro é o carioca E esse é o hidráulico É o outro E assim vai O pessoal fala É legal Mais uma turbina Ali Pode ser Só vedação Pode ser Alguma peça Igual você Mostrou na outra A gente vai Desmontar E ver se é Só uma vedação Só uma vedação A gente vai fazer A limpeza Higienização E põe a vedação E montar E trazer pro cliente De volta Aqui é A sinceridade A honestidade É 100% Exatamente Eu fico olhando Por que você tem Essa câmera Mas não conta mais Não Senão o pessoal Fica ofendido Não Aí é porque A melhor qualidade Do mercado É o Toyota Vamos lá ver A turbina Ali Do nosso inscrito Ali É dessa É da É da SW4 Aqui Está quase no meio Também E eu falei Pra vocês Que o Rangel Naquela outra Que ele fez o serviço Ele cantou a pedra Ele falou Está faltando batente Aqui Está tirando Aqui Vamos lá Aqui Esse batente Aqui Está com batente Esse aqui Eu mostrei Lá no outro vídeo Você tirou Cadê o batente Aqui Tinha tirado Olha o que é A carbonização Vamos lá E esse vazamento Aqui no meio Da turbina Que vai ser Fazendo a vedação Aí quando vaza Na turbina Já vaza Já vaza No intercúler 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 já Intercúler é uma praga É uma doença crônica O intercúler da Relocos Não fala essas coisas não Que os mitos do bicheiro Vão ficar soltando Pulando de alegria Ali no cantinho Ele trinca direto Então tem que fazer A substituição Ou mandar soldar Uma das duas E vai ter os mitos Que eu vou ficar falando Está vendo Esse aqui Espelho de roda Capota Filtrinho Isso Agora Intercúle Agora Então nós vamos fazer aqui Vamos tirar aqui Daqui a pouco Aí vocês olham Como é que sai a turbina Como é que sai a peça É E depois vamos ver Como é que volta E aqui tem um pitstop Águia aqui Que o nosso escrito Tá com pressa Não tem que agarrar na orelha E entregar sabadão É pra hoje hein Rangel Pra hoje Serviço técnico Serviço tem que ser técnico Pra hoje Então Vamos agilizar Aí pro cliente Sair satisfeito Aqui da Águia Aqui Né Sair logo hoje Pra ir Curtir a semana O resto da semana Aí A turbina Aí O alternador Saindo ali Tá vendo Tá com esse vazamento Generalizado Generalizado não Nos pontos críticos Vamos fazer aquela vedação Tá até um pouco Aqui também Na meia lua da junta Retentor do comando Nossa Tá até pra dentro Aqui ó Caramba Colocaram o retentor de costa Olha aí Olha aqui senhoras e senhores Impressional o vazamento Que tá aqui No comando de válvula Retentor tá de costa Caramba cara Como é que pode Cara Olha só a polida Da cor dentada Como que tá Original isso aqui Gente Olha isso aqui Essa caminete Tem 130 mil Autumismo Olha só Tudo novinho Aqui ó Com tudo isso aqui Vamos daquela talenta Aqui Tira aqui A marca desse retentor Aqui Depois assistindo E guardando Olha aí gente Tá de costa Tá vendo A parte da frente Aquela parte Plana Essa parte Desse canal É a parte Que fica pra dentro Colocaram a parte De dentro pra fora E fora pra dentro Parabéns 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 ao profissional Bateu uma salva De palma aqui Pro profissional E olha só E olha só o motor Por dentro Olha aí Olha aí ó Vamos dar aquela lavada Aqui Aquela descarbonizada Vamos dar um talento Em tudo aqui E força E força tarefa Águia Junto com a turbina Fizemos a remoção Também dos coletores Senhoras e senhores E olha isso aqui Impressionante Não é mesmo Eu sempre Quando me deparo Com essas carbonizações Aqui E eu fico Impressionado Meu Deus do céu E como é que roda Né Então Toda caminete Roda carbonizada Verdade Como que Roda Mas isso aqui É um tema Já ambiental Não adianta brigar Com isso Ficar valente Falar que estou Advogando em causa própria Não Essa aqui é uma manutenção Adequada Que tem que ser feita Em motores Com sistema EGR E para vocês verem Está assim Com 130 mil quilômetros Como eu já falei Em outros vídeos Uma revisão Para ser feita Com mais de 100 mil quilômetros Para você Você acha que é o fim do mundo Então O que para você é justo Pense bem Então está aqui Todos os componentes A maioria dos componentes Estão aqui já Certo A gente está fazendo Um pit stop Águia aqui Que o cliente Está com pressa Agora ele tinha um certo tempo Agora aumentou O Ele Surgiu uma urgência Para ele Então a gente vai fazer Toda Essa parte O mais rápido possível Aqui os componentes As peças A carbonização Absurda Como sempre Vamos dizer assim Como sempre E olha isso aqui E essa peça Olha como ela saiu Como ela saiu Da caminhonete Daqui a pouco Vocês conferem Ela protocolizada Senhoras e senhoras e senhores Olha isso aqui O cárter do câmbio Fazia tempo E não mostrava Um cárter de câmbio Não estou lembrado De como a gente está filmando É que o Dimas Ficou tirando onda E falando assim Só mostra vídeo Trancando óleo de câmbio Automático Só Eu parei de filmar Mas o nosso inscrito Ele quer ver Como é que estava O câmbio da mesa Então olha aqui Senhoras e senhores Olha o que tem De de malha ali Olha no outro aqui E olha lá O terceiro imã Olha lá Então vejam Óleo queimado Inclusive Ele estava aqui Quando a gente tirou A amostra do óleo Eu falei Sente o cheiro aqui Do queimado Que eu te falei Que eu falo nos vídeos Aí ele cediu E falou Rapaz Não é que é verdade Então eu tirei Na amostra A gente viu Olha como é que estava Estava Aquele cheiro queimado O cárter Com certeza é o original Olha aqui O silicone original Da Toyota Rosa Alaranjado Ou ele é laranja Roseado Esse salmãozinho Essa cor de salmão É Só o Toyota Que tem ele Certo A gente vai fazer aqui O protocolo águia Vira por fora Aqui Você só dá uma levantadinha Assim se derramar o óleo Isso Olha lá Por fora Como é que ele estava E aí a gente vai Pode baixar aí E a gente vai fazer Aquele protocolo Agora no câmbio Na marcha Na marcha Acabou de ligar Acabou Com a ligação Chegando aqui No Nos ímãs E tudo Cárter Beleza Bora lá Motor parcialmente Desmontado Agora estamos Começando A fase E a sepsia Higienização Para que voltemos Com as peças Para o lugar Olha a bomba de óleo Ali Ela vaza Na caixa da bomba de óleo E aqui Olha lá o vazamento Vamos fazer a sepsia De todos Esses itens Que vocês estão vendo Tampa de válvula removida Vamos limpar tudo Vamos passar uma tinta Nesse bloco Válvula termostática Nova Original Corredentado O cliente já tinha trazido Original Filho do calor automático Também ele já tinha trazido Original Então vamos fazer aqui Olha lá O protocolo agra Sendo aplicado De higienização Total das peças A serem montadas Estão acompanhando aqui Tudo sendo devidamente Montado Olha aí Não Nesse exato momento Está sendo limpo Tudo está sendo limpo Senhoras e senhores Olha Então a gente está no 4 2015 Ali fazendo revisão Também Olha Olha o cantadinho Da turbina Olha o que há Do cantadinho Eu estou ensinando vocês Essas coisas Eu falo Para mostrar para vocês As características Das caminhonetes Certo Para não se assustarem Olha Está com Está com Barulho da turbina Não O W Nível 987 Principalmente ele Mas dentre outros Vão falar E até mesmo Agora tem até barulhinho De turbina Cara Todas tem um Cheadinho na turbina Nossa Estou citando A trovada tem E eu deixo lá Não mexo não Ó Vinte sabadão Está sem sutidão Ó Essa van aqui Essa Renault Master Fazendo troca de amortecedores Vamos colocar Caiaba Certo Aproveitando que eu estou Com o meu uniforme da Caiaba Vocês já viram aqui Depois eu vou mostrar Que eu estou sem boné Fica como é que está meu cabelo Fica como é que está meu cabelo Já está bom Olha isso A senhora O morcedor O uniforme da Caiaba Aqui agora Certo Padrão Padrão E aqui Vamos colocar O morcedor Caiaba Na caminhonete Ali está no protocolo Águia Tirou o step Está fazendo o serviço do step Lavando Calibrando Fazendo tudo Foi troca de óleo Outras coisas Mais Fazendo um tensor Ali em cima Expensor Da correia motriz Aqui Foi trocado Então é isso Senhoras e senhores SW4 está seguindo aqui No protocolo Vinte sabadão A gente tem que dar Essa pincelada geral Nos carrinhos O Jorge Eu já mostrei para vocês Que ele ganhou um carrinho novo O Black Ultra Power O Shadow Esse aqui é o carrinho do Vamos colocar ali Shadow Vou colocar uma pinha De cada carrinho Esse aqui é o Shadow Vamos lá Senhoras e senhores Senhoras e senhores Olha que garrada Na orelha Que o Jorge Deu aqui Jorge Você nasceu Para ser o Para ser O operador Do protocolo Águia Olha aí Antes que venha O Zé Frisinho Diga assim Olha só Como está Maús limpo Aqui Olha Olha isso aqui Vou passar aqui Olha Não sai Não sai Está vendo Não sai Gente Isso aqui Como as caminete Elas de litoral Está tudo oxidado Do alumínio Está infregnado Dentro do alumínio Não sai Está limpíssimo Mas não sai Então infelizmente Não vai ter aquele visual Aquele pá Visual Certo Mas Dá para ver Que está limpo O negócio Dá para ver Que aqui Está diferenciado Aí Jorgeão Meu filho Parabéns Garra na orelha E não para não Chega a taca Chega a taca Olha lá Beleza Chega a taca E aqui Senhoras e senhores Vamos falar do tanque Olha lá Olha lá Olha lá Vai ter que deixar De moer Porque ele está Mais diferente dos outros A parede está amarelada O pequeno samurai Está falando aqui Que a parede está amarelada Do tanque Não tira essa luz Aí fica ruim Quando eu filmar Gente parece que a caminete Ficou parada Há muito tempo Eu não sei informar O que é isso É dizer se 10 É o comum Esse 10 Amarelinho Olha a borra Que está aqui em cima Olha isso aqui Chega aqui Samurai Samurai Está usando Luva química Viu Senhoras e senhores Pega aqui Aqui Olha aí Solta aqui fora Aqui Meu Deus do céu Gente Olha lá dentro Caramba Cara Esse é o pior tanque De todos Esse aqui é o pior tanque De todos Que a gente já trocou O que é isso Derrama aqui Pode derramar Não De longe Não de longe Disparar do pior tanque Olha lá O que que solou Lá dentro Olha o diesel Que as caminete Estavam rodando Como é que chegou aqui Como é que roda com isso No tanque Olha lá Como é que se botou Como é que estava o filtro Coletor de admissão Deixou de moedade Como é que estavam os filtros Vocês tiraram os filtros já? Olha aí Olha aqui Senhoras e senhores O pior tanque Que a gente tirou aqui Sem dúvida alguma Sem dúvida alguma O pior tanque Infelizmente Estava tão bonito por fora Né Gavei tão esse tanque Por fora E olha Como é que está Realmente originalíssimo Por fora E por dentro Eu não sei se ela ficou parada Ou se ela Vai abrir agora o filtro Abre ali Uma outra vazia limpa Ali para nós Eu vou abrir Outro Vou abrir o filtro Em tempo real Que abre Uma vazia limpa Aqui Senhoras e senhores Parece até Carbonização do motor Não parece? Vem aqui Olha aqui Jesus Cristo Vocês estão vendo Por que que você não pode Adotar um aditivo Como o Bardal Uma situação como essa Uma situação limite Como essa Se você colocar um aditivo Como o Bardal aqui Ele vai pegar essa sujeira E vai dar um jeito De soltar Às vezes até pode soltar ela Vai tentar diluir ela Dispersar E essa sujeira Vai parar em bomba e bico Para adotar um aditivo Precisa-se Lavar o tanque antes Sempre Principalmente Esses tempos De diesel Batizado de fábrica Que a gente está vivendo O pequeno samurai Limpando a vasilha Ali Passa o pano Para eles verem Tem uns caras Que não acreditam No filho de dona salete Fala Não Já estava suja Olha lá Vamos acompanhar Que filtro Esse filtro Que eu vou ver Que que tem Vamos ver Bora ver Bom Vamos lá A explicação Que esse filtro está assim Só que ele está sujo Sabe o que ele está sujo Esse cliente nosso Fez uma revisão Na concessionária Eu vi Até que é filtro original Então fizeram Uma troca de filtro E ele está limpo Mas ainda assim Olha a quantidade De partículas aqui dentro E olha como esse filtro Ficou enegrecido Olha aqui Vocês sabem Que ele é branquinho Então está ali Realmente Parou bastante Que sujeira Olha aqui Olha a quantidade Aqui também É senhoras e senhores Isso aí é uma complicação Muito cuidado Com limpeza de tanque Por isso que eu digo Essa caminheta Está com 130 mil km Limpeza de tanque Gente 80, 100 mil Tem que fazer Beleza E pós compra Então Aí é obrigatório Não importa a quilometragem Senhoras e senhores Ele fez a vedação Ele fez a vedação Daquele vazamento Que vocês viram aqui Limpou a turbina E trocou reparo De juntas Juntas novas aqui Junta nova aqui Entendeu? Ele fez a vedação Limpeza E vedação da turbina E olha como é que ficou Descarbonização Obviamente Certo? Então aqui Senhoras e senhores Oficina mecânica Principalmente diesel Necessita de vários Terceirizados E isso tem que ser De confiança E tem que ser De qualidade Então está aqui Orangelo Essa turbina A gente Como a do Sérgio Do sábado passado Aquela aqui Que também Mexeu no vazamento Mas tinha a variável Como defeito Essa aqui não Essa aqui está perfeita Foi só limpeza Lubrificação Lubrificação não Limpeza Vedação E troca de reparo Olha aí Show de bola Sensacional né Como eu falei Para vocês Turbina Nesse caso aqui Não tinha nada A gente manda Fazer o reparo E estamos Sem uma marca Opcional De confiança No mercado No momento Né Borg Warn Hein Borg Warn E aí É Eu Eu Considero a Borg Warn Uma das melhores Marcas de peça Que tem Mas tive problema Com duas turbinas Borg Warn Aqui de vazamento Eles estão sabendo Disso Tentei falar Falar direto Com eles E infelizmente Não deu certo Tentei falar Com ele Tá E tá aqui O motor Seguindo a montagem Aqui No protocolo Águia Senhoras e senhores Olha lá Já tirou O retentor Que foi montado Que foi montado Virado Olha aqui Como é que tá Marca Não fala Essa marca Não Nossa Coitado Pessoal Aí pega a fama Também nesse caso Aqui Montaram errado Né Senhores Senhores Retentor Gente Tem que ser Original Tá Ó Original Original E aqui Será um Original Também Tudo devidamente Vedado Olha lá Tudo vedado Limpo Descarbonizado Certo Ô Ô Ô Ô Ô Jorge Procura ali Pro Diogão Que tinha ali Um neutralizador De ferrugem Pra nós passar Bem aqui Assim Beleza Então tá Isso Olha o motor Como é que tá Seguindo Aí E aí Vocês perguntam Então Que produto Que vocês usam Na descarbonização Tempo E dedicação Olha ali A gente Fazendo Não tá Pronto ainda Tá Fazendo Descarbonização Ali Não tá Pronto Lavou Lavou E agora Tá No Detail Da Descarbonização Ainda Não tá Pronto Quando vier Pronto Eu mostro O coletor Como ficou Tranquilo Senhoras e senhores Aqui Algumas peças Do Cano Ah Fala nisso Teve um inscrito Um vídeo Sábado passado Que perguntou Ou num sabadão Não sei exatamente Qual o vídeo Que vai Sábado que vem Sobre A Haylok Desenchendo Óleo diesel No motor É essa Arroela Aqui O problema Tá aqui Nessa Arroela Aqui Tá vendo Olha o parafuso Oco Do Talvez Tem um parafuso Oco Que conecta Um cano Com o sistema Precisa de roela de vedação Eu falei isso no sábado passado Que é essa roela aqui E elas geralmente Frouxam Esmagam Ou quebra o cano Enfim Então o problema Está aqui Nesse parafuso Aqui Todos Que eu peguei O problema Estava nesse cano Ou nesse parafuso Ou nessa roela Estava nessa região Aqui Problema Do motor 1KZ Ou melhor 2KD Aqui Motor de 05 A 15 Com problema De passar Óleo diesel Para dentro Para dentro Do motor Era aqui O problema Certo Muito bem Então sigamos Sigamos com a revisão Está todo mundo agarrado Na orelha O pit top Águia Olha aí Pequeno samurai Aqui está agarrado Ali Vai mexer no óleo diferencial E vai tirar o step Você já conhece Aqui O tanque foi removido Já O tanque está Você vira O tanque está um absurdo O tanque está de molho Tem que dar um jeito De lavar ele por dentro Tirar aquela metade Eu falei do tanque Metade Do tanque Para cima Do metade Para cima Está presteado De óleo Beleza Então bora lá Voltando a falar Do cano De retorno Dos bicos Está aqui Toda injeção diesel Tem o retorno Do óleo diesel Às vezes o óleo diesel Não é totalmente Consumido Pelo motor Na queima Sobra sempre um pouco Então tem o cano De retorno Está vendo Esse é o cano De retorno Da Hilux Aqui E a tampa de válvula Lá em cima Lá em cima dele Está vendo as arruelas De vedação novas Aqui Aqui Ali Aqui Ali Então Todos O parafuso Passa aqui Liga o cano de retorno Ao bico E tem que ter O retorno Em tudo Até aqui No fim Olha lá Ravela de retorno Nova também Está vendo Então Quando a Hilux Esse motor Aqui O Do De 2005 A 2015 Ele Enche de óleo diesel Dentro do motor É sinal De É sinal de problemas Aqui no cano de retorno Ou cano quebrado Ou furado Ou uma trinquinha Ou arruela Que está com problema Ou até mesmo Parafuso frouxo Beleza senhoras e senhores Então é isso aí O protocolo águia Vai seguindo aí Gostaram? Uau Amigo Eis o protocolo águia De limpeza De tanque De combustível Senhoras e senhores Está aqui diante de vocês Aquilo que nós entregamos Que nós chamamos De protocolo águia Com açúcar Para todos aqueles inscritos Que fazem O caminho águia De compostela Veja só Boia nova Lembra que estava Enferrujada A arte da boia DS E essa peneira E essa peneira aqui Que a gente tirou Com a mão Assim literalmente Um monte de borra Olha só Como ela ficou agora Olha isso Essa tampa Guarnições novas O módulo de combustível Aqui dentro Olha lá dentro Olha lá dentro Essa é a nossa forma De trabalhar E o tanque O tanque foi um desafio A parte Ele estava totalmente Dentro do tanque Estava metade Como que ficou um combustível Muito tempo E o combustível apodreceu E ficou metade do tanque Sujo com lodo E outra metade limpo E agora vou mostrar Mas faz o seguinte Antes de eu mostrar o tanque Olha Gravação recebida Ligação interrompida Senhoras e senhores Faz o seguinte Assista agora Que eu vou colocar pra vocês Uma tomada Que eu fiz pra Dilson Santos Mostrando esse tanque por dentro Que eu acho que eu não filmei Esse tanque por dentro No vídeo dela Então assiste aí É isso Senhoras e senhores Imagens exclusivas De um interior De tanque de Hilux Olha aí Nesse ponto aqui Estou filmando A lateral do tanque Veja o lado esquerdo Da tela Como aquela substância Aquele lodo Está todo impregnado A parte de baixo E a parte de cima Continua preta ainda Olha lá E agora o nosso desafio Que na ágata mecânica É remover Esse lodo Dei de dentro É por isso que óleo diesel No tanque Tem que ficar Se o veículo Precisar ficar parado Por qualquer motivo Que seja Ficar muito tempo parado O ideal É colocar um aditivo Olha isso Ou Deixa o tanque vazio Que na hora Que for andar Com ele novamente Limpa o tanque E abastece Com um diesel novo Dá uma olhada Essa caminhonete É impressionante Como que ela chegou Aqui nesse estado Que vocês estão vendo Aí ó Ó Você passa a mão Lá no fundo ó Ó Vou passar a mão lá ó Olha isso Você passa aqui em cima Ó Você passa em cima Tá limpo ó Vou passar a mão aqui em cima Tá limpo Esses dois dedos aqui ó Você passa em cima Tá limpo Pegue esses dois aqui Ó lá embaixo Tá vendo a diferença Então metade do tanque Tá com esse lodo Com essa lama E a outra metade Tá limpa E Onde esse diesel O tanque ficou pela metade Qual que é a teoria O tanque ficou pela metade Proliferou essa bactéria Virou essa lama Que vocês estão vendo Aqui esse lodo E a gente agora Tem que fazer A higienização desse tanque Se não Vai estragar bomba E bico E tudo mais O que pode ocasionar Muito bem Assistiu Então olha aqui agora Como que tá Gostaram aí Imagens exclusivas Da parte interna Desse tanque Ele tá quentinho Que ele tava ali no sol Tomando banho de sol Para matar as bactérias Secar perfeitamente E tirar toda aquela sujeira Que estava aí dentro Então além de Do protocolo ag Se entregue com açúcar Ainda foi entregue Com bactericida Porque a gente tinha que Neutralizar Aquela sujeira Que tava ali Aquele lodo Que estava ali Senhoras e senhores Gostaram? Então é isso Que a gente faz pra vocês Aqui no protocolo ag O que há de melhor De peça De serviço A gente entrega Pra vocês Senhoras e senhores A parte de lubrificação Já tá sendo feita Também E tá aqui o motor Já Olha ele aí Agora Lembra do começo Olha como é que tá ficando Turbina no lugar Turbina revisada No lugar Tá? Olha aí E o nosso turbineiro O Rangel Que vocês já viram Participando aí Eu já dou o contato Do cliente O cliente acerta Direto com o Rangel Olha isso Olha aqui Senhoras e senhores Vou repetir novamente Essas manchas aqui Elas não saem Não é sujeira Não é sujeira Não é sujeira É mancha No alumínio Beleza? Mancha no alumínio Tá oxidado Tranquilo? Olha aí Sensacional Goste Sensacional Ali ó Que eu ensino pra vocês aqui Olha Que beleza de serviço Ele tá doido Olha isso Ah O retentor Agora tá montado Na posição certa E retentor original Tá? Retentor original Agora na posição certa E retentor Original Parafusos novos Na tampa A gente colocou Porque o que estavam aqui Oxidaram Então veja aí Beleza? Aqui é um prisioneiro Então é uma porquinha Mas os restantes Parafusos Parafusos novos E aqui Uma porquinha Beleza? Sensacional Né senhoras e senhores? Então todos os retentores Originais Novos E o principal Na posição correta Sensacional É isso aí E rapaz Pronto colado com açúcar Acabamos de colocar aqui Esse semi-eixo Colocou o defletor Bateu o retentor novo Tá aqui ó Colocou Esse lado aqui Também vai colocar A coifa nova Quem lembra que tava furada Então estamos seguindo aí E tá aí ele mesmo Que é o filho de dona Salete Agarrou na orelha E Deus está lendo o tanque aqui Pequeno Samurai Nota 10 de pequeno Samurai Não te troco por nada Meu filho Um caminhão de ouro Não trocaria em você Meu filho Vamos lá ver essa correia dentada Girando Olha o Jorge ali ó Conferindo Dando aquela circulada Na correia Depois que você monta a correia Senhoras e senhores É sempre bom Dar uma circulada nela Dar uma rotacionada nela Pra ver se tá tudo ok Certo? Olha a compressão desse motor Ó Eita Nós Olha Olha lá Em vídeo Eu já coloquei Já ensinei Como é que monta essa correia Até outros vídeos Que eu ensinei Como é que Que solta ela Já ensinei Como é que destrava Aqui esse sistema Certo? Muito bem Olha lá Que beleza né? E olha aqui Senhores e senhores Olha aqui Senhores e senhores O cliente trouxe Põe no ponto aqui Só pra o pessoal ver Põe no ponto aqui Põe no ponto Essa lista aqui ó Ela fica no ponto aqui Olha lá Aqui Olha lá Fica no ponto aqui Fica no ponto ali ó Olha lá A rodinha lá ó Tá vendo? E olha a letra aqui ó O cliente trouxe Unita A marca A marca da correia original Toyota é Unita Se eu for perguntar aí ó Unita 2T 1T de Toyota 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 Ele trouxe Aqui o sistema Protocolizado Tudo limpo Bomba d'água nova Motor montado Olha isso já Olha isso aqui Beleza Descarbonização Olha aí Lembra como é que tava Isso aqui Olha agora Até eu queria ver por dentro Veja por dentro Não, eu quero ver tudo Agora já foi Agora tá montado Ô Jorge, tem uma hora de tirar aqui Jorge pra mostrar? Não, agora você já perdeu Dessa vez já tá montado O pessoal tá muito rápido O pessoal tá muito rápido Olha aí E a turbina também ficou chique show Turbina também ficou chique show Suporte Olha aí senhoras e senhores Então é isso Senhoras e senhores Olha lá Que beleza né Protocolo águia com açúcar Então é isso Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. lavado, calibrado, pronto para voltar para o seu alojamento. Step original, tá? 26ª semana de 2010. Azul. Aí, ali mesmo. Matador de mosca. Esse nem o miga mata-mosca agora, olha. Ah, massa demais, olha lá, como é que mata-mosca, olha lá. Viu? Se nem mata-mosca hoje. Que SBP nada, é liguinha de dinheiro e solta na orelha da mosca. Como assim? Você puxa e solta na orelha da mosca. Tem gente que ganha dinheiro e solta na mosca? Tem. Você tá bem capitalista, hein? Só precisando ganhar dinheiro, tá certo, é isso mesmo. Tem que ganhar dinheiro e tem que viver. Tem as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode só pensar em ganhar dinheiro, tem que pensar em ganhar e pensar em gastar. Mas isso eu vou ensinar mais pra frente. gente. Olá, senhoras e senhores. Cardans retmovidos. Aqui, ó. Vocês viram o talento que foi dado aqui no chassis, né? Mas devido à mairesia, olha como é que ele fica. Mas vamos, vamos tentar resolver, tá? Vamos tentar resolver pro nosso inscrito aqui. Tá secando bem. Amanhã a gente vai dar uma agarrada na orelha dela do chassis aqui. Máquina do step lavada, lubrificada. Show de bola. O step é 2610, ou seja, 26ª semana de 2010. Já falei, né? pequeno samurai ali, ó. Ó, Geralda. Geralda tava ali, a gente fazendo redundância na Geralda. Acho que eu vou mandar pro Eduardo semana aqui, hein? Olha aqui. Pequeno samurai dando aquele que confere na válvula. Olha isso. Ele calibrando e conferindo a válvula. Eu não tinha mostrado isso antes, né? Tinha mostrado que confere-se a válvula. Olha lá. Filhos de Dona Salete. Lavou os quatro pneus, calibrou e chegamos aqui no último pneu já, tá? Vendo a válvula. Michelin, LTX Trail. Esse pneu é bom, bonito. Só não é barato. É bom e bonito. Não, mas se bem que o Igor falou que pagou mil e duzentos deles. Comprou na loja dessas de internet aí. E aqui está ele mesmo. A usina de força bloco K da Hilux, da Toyota. O bloco K, tá? O lendário. Até Mitsubicheiro paga a pau pra esse motor aqui. Né, Renato Popeye? Renato Popeye, ele falou, olha, esse motor é demais. Esse motor é coisa de cinema. E olha ele aí, montado, uma turbina, vocês viram? Protocolizada. Tá aqui a dupla Menino Chinês e George, jogados, agarrados na orelha. Menino Chinês tá sério. Vem que foi o Menino Chinês? Já comeu o salamezinho o Menino Chinês? Já, né? Então tá bom, então. Sorria. Menino Chinês fica sério, senhoras e senhores. E quando desliga a câmera, ele é o mais quinta série que tem aqui nessa oficina, é o Menino Chinês. Você sabia disso? É o mais quinta série. Vamos lá, então. Então agora vamos... Ah, o cárter, o cárter. Netão, eu queria ver o cárter limpo, Netão. Pois é, não vai rever mais. Você queria, mas não... Querendo é poder. Então tá aí, tá protocolizado, já tá no lugar que é a correria santa e desse jeito. O tanque tá aqui fechadinho também, pronto pra voltar pro lugar, certo? E tá aí, ó. Freio, partilha ferro de cerâmica, freemax, MG Freios. Sensacional, né? Essa dupla aqui não tem valor. Essa dupla aqui vale quanto pesa. Em ouro, meu Deus do céu. Em ouro, olha aí. Deram uma agarrada na orelha desse motor e olha isso. O motor tá no lugar, fazendo as quatro instalações que faz no motor. Netão, não fala de novo, Netão! Que o motor tem instalação elétrica, hidráulica, mecânica e eletrônica. Não fala, Netão! Tá bom, não vou falar não. Já que você falou, eu não vou falar. Vamos fazer o freio. Vamos fazer o freio. Trocar sapata, pastilha. Vamos dar aquela agarrada na orelha. Tá tudo aqui, senhoras e senhores. Tudo é, 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 é... Que hoje é sexta-feira. Olha lá, Friday em cima. É, 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 Friday. Nove horas da manhã, praticamente. E o cliente pediu o nosso serviço pra ir embora amanhã. A gente falou pra ele que um serviço como esse que era pra ficar pronto na terça-feira. Vamos, 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 vamos tentar. Vamos tentar. Tá uma força-tarefa águia aqui, agarrada na orelha. Vamos tentar. Bom, vamos fazer mais do que tentar. Vamos conseguir. Ou você faz ou você não faz. Tentativas não há. Quem sabe que filme é esse que eu acabei de citar aqui. Ou você faz ou você não faz. Tentativas não há. Eu vou dar uma dica. Era no momento de treinamento. Seu nome. Deixa eu ver. Fala aí, vamos ver quem lembra que filme que é esse. Se você não lembrar, você pergunta pra mim aí que eu te respondo os comentários. Senhoras e senhores. Eu acredito que conseguimos solucionar o problema do ferrugem, hein? Olha como é que ficou agora. Pessoal daquela agarrada na orelha e mordeu no nariz. E olha aí. Revitalização de chassis. Olha o escape. O tanque agora está lavado. Olha o cardan. Não, olha o cardan. Olha a etiqueta do cardan. 14 de nove de 2010. A etiqueta original aqui do cardan. A mulher que está espetacular, né? Aí ele mesmo. Filho de dona Céu. Não vou filmar lá não. Por causa da luminosidade. Olha aí. Outra etiqueta do cardan aqui também foi revitalizado. Olha lá. Pinça de freio emperequetada. Aquela coisa rasgada aqui foi colocada uma nova. Japonesa. Foi passado um produto aqui, neutralizador de ferrugem. E depois pintamos em cima. Olha aí. Pneus lavados para balancear. Radiador novo. Olha como é que ficou aqui agora essa roda. Essa roda já veio emperequetada. Eu não sei se é original. Você mandou invernizar essa roda. Mas olha só o detalhe. Disco novo. Pinça nova. Roda nova. Pneu novo. Pneu novo. Pneu novo. Pneu novo. Roda. Parece que está invernizada, né? Olha isso. Aqui, olha. E claro, vocês acompanharam essa maratona. Força, tarefa, águia. Agarraram na orelha. Olha o motor no lugar aí, olha. Alternador, revisado. Pensa numa geral. Radiador novo. Radiador novo. Lembra-se que eu já falei nessa quilometragem aqui de 130.000 do carro radiador. Então. Olha aí. Roda traseira aqui também. Ela aparece, essas rodas que foram pintadas. Estão lindas, rodas estão lindas. O estepe acabou de ser colocado no lugar de volta aqui, olha aí. Olha o chassis como é que ficou agora. Escapamento. Olha. E hoje está o dia desse W4, hein? Essa prata descrita aqui, essa preta de cliente, aquela preta ali fazendo orçamento. Branca. Uma branca ali, uma preta aqui e uma prata cá. Isso, pode baixar. Baixa aí, mas vamos ver o motor. Vamos ver se o motor por cima. Olha só como ficou legal esse ângulo aqui. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Olha só. Lojamento do filtro de ar pronto. Aditivo do radiador novo. Reservatório novo. Radiador novo. Nesse caso aqui, radiador original. Óleo da direção. Intercooler. Turbina. Te lembra como é que o motor saiu daí? Olha aí como é que ele voltou. Funcionamento é um relógio agora. Olha aí. é sensacional sensacional não e hoje é sexta-feira vai lá friday 17 horas e 3 minutos 5 e 3 da tarde o motor tá no lugar funcionando agora falta baba de águia e daquela finalizada e esse é um serviço top gun reta final de serviço olha aí capu tá no lugar e falta montar grade dianteira né que você sabe fez aquela lavagem do painel frontal fez a fez assistir o clipe da lavagem em baixo fizemos toda a revisão a gente tem o protocolo rádio né vamos falar a verdade ó que beleza dezessete horas e cinquenta e um minutos quase dezoito horas cinco e cinquenta da tarde do bem dizer e eu tô vendo esse vídeo essa hora aqui por causa do seguinte que eu falei amanhã hoje é sexta mas sabe não amanhã é segunda e aí amanhã com o fompo eu não vou vir porque eu tenho que dar aula de teologia de manhã e aí é o seguinte aula online vamos fazer o seguinte e se não se eu não vou gravar a parte amanhã do final eu explico como é que terminou o vídeo e então tá sem o banco sim está sem o banco tá vendo ele falou para nós hoje um inconveniente aqui no banco dianteiro a gente tirou o banco fora e foi ver eu tenho uma bucha desgastada e para a alegria do w97 que ele vive mimizando eu já falei para vocês né que todo momento bicheiro é meio mimizentão né meio nuteloso eu sou o triton esse é o meu então e aí o que acontece ele fala é Netão você só mostra preço quando é de triton beleza sabe quanto que é o trilho original da SW4 eu imaginei o trilho desse aqui deve ser barato 18 mil reais o que 18 mil reais o trilho do banco não Netão né não é então olha aí o extrato da venda aí olha o extrato da venda aí tá vendo cantinho aí tem um desconto ali cai para 16 de qualquer maneira um absurdo é um absurdo desculpa infelizmente tem algumas coisas relacionadas a banco que tá aí logo da Toyota é complicado esse mesmo custo banco aqui ó só não ganha cinco mil cada um se custa a cabeça aí e toca a minha tá aqui garbosa tá ali o top tá colar tá todo mundo agarrado na orelha fazer o seguinte olha os restos mortais aqui espelho de roda bieleta pastilha mexeu em alternador motor lembrou ficou motor de partida sabe o que era Geralzaça foi essa aqui não você já conhece o protocolo ag se por enquanto não fez o seguinte vamos deixar de stand-by se ela sair amanhã e eu não tiver aqui infelizmente eu gravo no final desse segunda-feira se ela estiver aqui ainda a gente grava no final que você já conhece tradicional beleza vamos lá então bom dia e aí que vai a conta do e vai aqui na ponta aqui ó tá vendo prestem atenção Samuel explicando o problema do banco aqui da caminhonete do escrito vai lá mostra a engrenagem que desgastou aí Samuel para a gente ver essa daqui é a engrenagem do regulador do banco um bangelô né Bangelô olha aqui são duas engrenagens uma de técnica e outra de ferro olha lá o correto seria ser duas engrenagens de ferro e por dentro ó ela tem uma fresa por dentro e outra por fora aqui ó e essa engrenagem que tentou fazer eu tenho um monte de trilho lá em cima mas é de Hilux e aí não tem esse motorzinho elétrico o bom que é é barato você vira o preço do trilho aí a menina 7 horas 10 que não tá nem conseguindo falar de tanta risada que tá dando ali tá até sufocado o Igor cara parabéns tirando esse defeitinho que acho que isso também pode tá relacionado com oxidação alguma coisa não sei eu nunca vi essa bucha estragar a primeira vez Samuel tá aqui agarrado na orelha vamos tentar ver que que a gente consegue manizar aqui tá vendo que as senhoras e olha aí e olha que caminhonete original zona gente olha isso e quanto mais a gente mexe mais eu fico satisfeito com a caminhonete de olhar que vale a pena olha lá oxidação que a gente falou que olha aí ó em cima dos trilhos aqui ó mas tirando isso gente olha aqui cara o que que é isso e olha lá aquele suporte lá do banco assento ali ó e parece novo é um mecanismo com 14 anos de uso bom 14 anos pode chorar uma buchinha mesmo né né W William é verdade mas vamos arrumar aqui o Samuel tá no Samuel penteado na hora dele vamos agarrar na orelha e a caminhonete tá ali ó e a caminhonete tá aqui e fazendo a redundância certo que que redundância a gente confere anda também no banco vocês viram não deu tempo de ter de terminar a gente tem um banco provisório aí a gente movimentar ela tá vendo é e aí a gente tá tá andando com ela colocou aqui aí aí vamos montar o banco não sei se vai ficar bom tá já vou dizer logo de antemão não sei se ficará bom e aquela engrenagem podia vender né gente mas não só vende completo com um trilho e fazer o que foi o toyota o toyota aí não então a tá na pintura do rachacete vocês viram aí a gente lixou bem lixado e passou um convertedor de ferrugem e um produto que o Igor trouxe depois pintamos tá não foi só tinta tá gente teve um procedimento técnico aqui tá beleza então vamos seguir aqui agora estamos nessa reta final a redundância baba de água enfim tem que ir na carne fazer um grande teste eu teste dela falando em grande teste acabei de chegar com a Geraldo aqui acabei de chegar com a Geraldo no teste que eu fui fazer na rua com ela que você vai fazer né então eu fui comprar uma cadeira nova viu Geraldão não é o meu amigo é o Mário Eduardo ó vou comprar uma cadeira nova para fazer live aqui ó vou para cadeira nova fazer live vou trazer a cadeira que eu uso aqui para o escritório vou comprar a cadeira do escritório na sala de peça que a sala de peça tá feia a cadeira e já andamos senhoras e senhores aqueles mil quilômetros e já andamos setecentos e quarenta e um km tudo isso isso mesmo setecentos e quarenta e um km já rodamos após o teste de mil quilômetros e o tanque ela show de bola hein vai fechar mil km com tanqueado hein sensacional né levando consideração que ela está com pneu borrachudos é uma caminhonete 97 o motor ainda está assentando o motor tá novinho aqui ó estamos fazendo alguns detalhamento nela certo então tá quase pronta aqui ó tá quase pronto aí aí Mário Eduardo cara só não mandando não mandamos ela ainda que a gente tá toda hora olhando a coisa tá que nem agora eu fui andar com ela já vejo alguma coisinha alguma barulhinho alguma coisa alguma regularizinha entendeu pintamos a frente olha aí o símbolo aqui show sensacional né geral dona sei sabe que tem o o vídeo dela eu acho que vamos mandar para o Mário Eduardo pessoal de Paraty a equipe de finalização da águia apostos carrinho do Samuel tá aqui é porque ele tá agarrado na orelha além do carrinho dele ela ele ali ali agarrado na orelha por ali ó o pequeno samurai já tá preparando os apetrechos para polir o farol é certo aqui ó que caminhonete a falar nisso quero mandar um abraço quero mandar aquele abraço eu quero mandar aquele abraço eu vou soltar a minha voz quero mandar aquele abraço para o Thiago lá de Brasília o Thiago Sandro vieram hoje de amanhã aqui é são fãs aço do canal o Thiago principalmente a fãs aço do canal fã do Ayrton Senna trocamos altas ideias do canal do Ayrton Senna de caminhonete ele vai comprar uma rai lux e perguntou qual que ele comprava ele queria comprar uma outra uma outra não vou falar qual eu falei rapaz não faça não faça isso não faça isso não faça isso mas eu não sou riluqueiro E aí ele vem aqui Thiagão aquele abraço cara realmente tirou foto com a gente tudo aí se ele nos marcar no Instagram ali eu mando um alô para ele virei senhoras e senhores então tá aqui ó a caminhonete do Igor fazendo a fazendo a finalização do serviço vamos polir os faróis agora e assim que polir os faróis o serviço estará pronto já fez o teste urbano ele foi lá no centro da cidade voltou com ela e pequeno samurai agarrando a orelha filho de dona salete vai lá meu filho isso trabalha isso é o de flash gente é a mesma coisa que o de flash esse menino e olha o banco no lugar aí melhorou tá a gente fez um ajuste técnico melhoramos o banco melhorou ficou bom mesmo claro que não né gente não tem como ficar bom mesmo melhorou o problema e eu também não sei por quanto tempo essa melhora vai perdurar até porque a peça tá com desgaste eu particularmente nessa hora que a torta pisou na ponta redonda eu acho que aquela engrenagem que o mecanismo está perfeito a engrenagem tinha que ser a cenagem tinha que ser fornecida Olha muito obrigado pegou lá os então lá e eu também fiz o chaveiro aqui a gente vai pegar um bom então senhores e senhores vamos finalizar aqui e daqui a pouco a gente a gente corre para as perguntas da semana então já fez o teste de 70 km ou 100 km com ela o reservatório novo pessoal olhou a caminhonete aqui eu falei olha essa caminhonete aqui ó como é igual essa que sempre é mais do que isso não para ser feliz não ali bom então vamos lá agarrados na orinha para finalizar esta este protocolo águia ooo feliz não até o o o o o o o Tchau. 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 Eu vou resumir em uma palavra. Nota 10. Senhoras e senhores, mais um Protocolo Águia finalizado com muita categoria. Com sucesso. Olha isso. O caminete já foi na linda e bela Santa Carmen. Já fizemos todas as conferências. Fluido a direção do Hidraluca Novo. Carenaz Superior do Motor recebeu aquele talento. Olha o ambiente. Gente, o farol, vocês viram o polimento. Olha aí. Olha o polimento do farol. Olha como é que fica esse talho, o farol polido. Fica massa demais, né? Netão, quanto que é pra polir o farol? É... Vai lá, vai lá, vai lá, Samurai. Samurai não. Samuel. Olha aí. O bloco cai em funcionamento. Acelera. É muita melodia. É uma melodia, né? É uma melodia. Samuel. Vai com o banco pra frente e pra trás aí pra nós ver como é que ficou. Olha lá. Olha lá. Deu uma paliada, né? Olha lá. Vocês viram aquela engrenagenzinha, aquela cinturinha no meio? Não pode aquela cinturinha. Olha o assento lá. As costas, aliás. Olha as costas. Vai no assento de novo ali, vai. Pra frente e pra trás. No assento. No assento. Olha. Olha. Eita, nós, hein? Protocolo Águia sensacional. Então, senhoras e senhores, veículo finalizado com sucesso aqui. Mais um caminho BDA de Compostela. Show de bola. Trocou o diafragma dela, tá? Fala nisso. Trocou o diafragma do... Eu nem filmei. Tá tanta coerência. Tocou esse aqui, ó. Feito o reparo do hidrovaco. Como eu vou lembrar vocês, o reparo do hidrovaco... Tá dando resultado pressional positivo. Então, a gente tá fazendo, tá? Duas peças que... Tá dando resultado. É o hidrovaco e a turbina. A turbina vocês já viram em alguns vídeos. Inclusive nesse aqui. Como que tá ficando bom. E o hidrovaco também tá ficando bom. Quem lembra de um... SW4 Preto do Rio Grande do Sul. Que trocou o reparo do hidrovaco. Quem lembra dela? Não se lembra se foi o vídeo de Sabadão. Foi um vídeo Passando o Dia na Águia. Mas teve esse vídeo aí. Então, senhoras e senhores. Desta maneira... Vamos começar o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico Netão. E ao perito Piggy. Para nós, para nós, para nós, para nós, para nós alegria. Grande momento. Feliz Natal. Miki, já tá com Feliz Natal. A árvore tá montada aqui já. A árvore ali, a árvore lá. Já tem duas árvores já. Esse bando aqui, eu falei, vamos começar cedo. Vamos começar cedo, agarrar na orelha. Porque o Natal é melhor época do ano. Já que é melhor época do ano, a gente precisa estar agarrado na orelha. Gente, o final do ano chegando é o momento mais legal que existe. É o momento mais legal que existe. Certo? Porque, primeiro, aniversário de Jesus Cristo. É aniversário de Jesus Cristo, Lívia. Vamos comprar bolo? Vamos comprar bolo, colocar a hora dela de dois mil e vinte e quatro anos. Jesus Cristo. Ele tá ganhando dois mil e vinte e quatro anos. Porque essa contagem de anos, a gente zerou no ano que ele nasceu, né? A era cristã. A mídia quer mudar pra era comum. Cuidado, gente. A mídia é anti-cristianismo, tá? Então, todas as vezes que você ouve a mídia, você está se acertando para... É, você não é legal. E para o... Para o fogo do teatro. É, é isso aí. Então, cuidado com a mídia. É, não se interessa. Cuidado com a mídia. Cuidado com a mídia. Vamos começar logo, porque esse vídeo vai ficar muito longo. Vocês gostam de vídeo de duas horas? Igual esse. Só passaram duas horas o vídeo do Incautas Novas. E agora mais um também de hora e meia pra lá. Vamos começar. A gente andou começando a sessão Perguntas com os mal-vindos. Só que dessa vez vai ser diferente. Dessa vez vai ser diferente. Nós vamos começar de maneira lá no alto. Com o Matheus Bacani Drones. É, meu amigo. Aô, ro-ro-ia! Aô, ro-ro-ia! Aô, ro-ro-ia! Aí, viu? Vamos começar nesse nível aqui, ó. Nesse nível aí, ó. Ele levou a caminete pra fazer revisão, seus senhores. Olha só o que ele falou pra mim, pelos hábitos. Netão, ontem eu levei minhas hábitos na Toyota pra fazer revisão. O pessoal lá estava falando de você! Aí eu mandei a figurinha do MIG dando joinha. Aí eu falei assim, bem ou mal. E rir, né? Ele falou assim, rapaz, foi interessante. Posso te ligar pra contar? Eu falei, sim. Aí falou, tô ligando. Aí ele ligou. A gente ficou conversando ali uns 10, 15 minutos. O cara, ele chegou na concessionária da Toyota e foi falar alguma coisa. Perguntava o que foi texturizado, óleo de direção. Corrente, aquelas coisas que a gente ensina aqui no canal. O pessoal falou, não, pode seguir o cara lá que ele é bom mesmo. Aí nisso, um outro cliente já, já também seguiu o BDA. Aí um outro cliente também já sabia. Outro que sabia onde que era. Gente, eu falei, cara, olha só que coisa. Eu falei, Matheus, cara, obrigado, cara. Porque tem hora, né? Porque às vezes é cansativo. Mas vale a pena. É aquela... Se encarra na orelha do canal, senão não vai. E esse tipo de coisa. Fala, gente, até na concessionária, todo mundo da gente. Que bom, hein? Tá em São Paulo. Lá no Teu de São Paulo. Bacana, eu falei que ia contar no sábado, no sábado futuro. Chegou a hora. Se encarra na orelha aí, beleza? A prova tá aí, né? Nós começamos pelo WhatsApp, olha aí. Esse papel de parede do WhatsApp, ele não quer dizer nada, tá? Não quer dizer nada esse papel de parede ali. Certo? Gazu Race, né, Niga? Gazu Race. E ainda, o que é Gazu Race? É Raio. Eu acho que quer dizer alguma coisa assim. Gazu Race é a divisão esportiva da Toyota. Beleza, Matheus? Beleza, gente? Show de bola. Eu falei pra ele contar. Ele me ligou. Então, quero o seu número, né? Então, então você vira membro agarrado na orelha. E você vai ter um contato direto comigo pela Grupo do WhatsApp. Grupo do WhatsApp é a quinta série. Olha, pensa na quinta série. Teve um dia que eu vi que começou a discussão lá. E eu ia fazer a discussão ali. Discussão no bom sentido. Deve um debate. E aí eu parei de participar. E eu voltei quando eu voltei. Tinha 88 mensagens pra debater. Caramba! Que isso, rapaz? Então, pensa num grupo animado. Alexandre Dias. Substituí meus amortecedores ainda originais da Toyota Prado com 248 mil carimbo por Kayaba. Apesar dos amortecedores antigos não estarem apresentando vazamentos, a mudança foi grande. A camionete ficou muito mais firme e estável. Então, senhores, aquilo que eu falo pra vocês. O que eu indico no canal pra vocês comprarem pra vossas camionetes, amortecedores Kayaba, produtos Bardal, lubrificantes Repsol, peças MG Freios. Quando a gente tem que estraer na camisa MG Freios, né? É verdade? Gente, é porque eu uso na minha camionete. Tudo isso aqui. Vocês viram a revisão da trovoada. Tudo que está na trovoada eu vendo pra vocês. O que eu vendo pra vocês está na trovoada. O que eu vou fazer agora aqui que eu estou planejando, eu vou trocar os kits de aposite freio dianteiro dela. Eu vou botar Brembo. Mas tem pra vocês também, quem quiser colocar. E eu faço o teste de óleo de motor. Mas isso tudo na área de membros. Eu coloco outras marcas. Tem uma marca aqui de atentivo que eu não gostei. Já falo logo. Ficou horroroso a camionete. Agora você botou o Bardal B12 premium. O condicionador de metade da Bardal. Mas fica uma cedo o motor, hein? Beleza? Tanto que mais um testemunho mostrando pra vocês a qualidade do nome de Deus Kayaba, tá? Ou Kayaba Shlombi. Show de bola? Álvaro Luiz do Machado. Tem um SW4 2011 diesel. Pode fazer balanceamento no lugar. E como proceder com as alavancas de câmbio e tração? Quais posições tem que ficar? Álvaro Luiz, cara. Esse negócio de balanceamento de veículo 4x4 é uma incógnita. Não é aconselhável. Mas, porém, todavia, data vênia. No entanto, porquanto, ainda assim, lembrando que não obstante o longo é seu. Se você for fazer um balanceamento local, coloque tudo no neutro. O câmbio no N, que deve ser a SW4, tem quase certeza que é câmbio automático. Câmbio no N. A transferência no N, a alavanquinha do transição também no N, que ela tem um N ali no meio, né? Porque a SW4 tem tração integral. Então, você coloca as duas alavancas no N. Se estragar seu diferencial central, meu amigo, o longo é seu. Ah, Netão, é porque tem que compensar o disco de freio aqui, não sei o que, pá, pá, pá. Eu sei que a SW4 tem essa vibração ali por causa de freio. Eu sei disso. Eu vou tentar, vou ver se soluciona com o disco Brembo, tá? Mas, se você quer fazer balanceamento local em qualquer veículo 4x4, o ideal é colocar as ambas alavancas, tanto o manual como o automático, e a da tração no N. Netão, minha caminheta é no botão. Então, você se vira, que eu não sei o que fazer se é no botão se o caminhonete é o 4x4, entendeu? Eu aconselho de fazer com o caminhonete forte, de fora o balanceamento. Eu, quando eu comecei na mecânica, no alinhamento do balanceamento, tinha muito Fusca, na época ainda Basília. Era proibido balancear Fusca no local, proibido. Na oficina que eu cheguei a trabalhar, a pessoa falou, não, foram balancear Fusca aqui e viraram as pastilhas do câmbio. Quem mexe em câmbio de Fusca, sabe que lá nas pontas de eixo dele, lá dentro tem duas pastilhas assim, ó. E se elas virarem, o carro não roda mais ou trava. Um negócio assim, quem lembra do Fusca mecânico aí, vai daí. E aí, se fosse pra fazer, tinha que fazer fora. Só que naquela época, os balanceamentos de fora, era o balanço pessoal de câmbio de centro. A maioria era local. Aí no carro normal, você faz local. Beleza, as quatro rodas ali e tal, faz o x ali, coloca o sensor embaixo, bate a luz, você faz o balanceamento. Aí no Fusca, eu não podia, no Fusca eu só vendia balanceamento dianteiro. Beleza? Por causa disso aí. Então, rodar câmbio em falso pra balancear, existe risco. Eu diria que existe risco, mesmo deixando tudo no neutro. Beleza? Mas lembrando que... O BOBO É SEU! Antônio Rocha, Netão, vamos ver. Bom, Netão, vamos ver se você me ajuda. Estou com a Toyota Raleu com o turbo diesel 3.0 2012. Ela está castanhando um pouco quando o motor está frio. Já foi testado o bico, trocado todos os fios, lavado o tanque, trocou o valor de retorno, mas não resolveu. E agora descobri, pela manhã eu ligo a chave, vou na bateria, tiro o cabo, ligo novamente, dou partida. Aí não castanho. Sei se você conseguir me ajudar, já teve um caso desse. Antônio Rocha, cara. É bico, cara. Bico. Deve ter algum testado. Bico. Esse bico 2012 é o bico mais mentiroso da faz da terra. Você pensa que ele funciona, mas não funciona. Beleza? Eu já trocaria. 2012, eu não sei exatamente há quanto tempo eu senti essa caminhonete. Estou com a caminhonete que foi limpada o tanque três vezes, mas não lavaram o alojamento dos filtros. E estava sem ter o alojamento dos filtros. Então, Antônio, cara, o lombo é seu. Você ouviu o mico chalando antes já. Eu já trocaria os bicos logo. Trocaria os bicos, mandava limpar a bomba e pronto. A luz 2012, 90% de chance é bico. Por quê? É a parte de retorno do bico com defeito. Porque senão, quando você tira o cabo da bateria, você reseta o sistema. E aí, resetando, você apaga a corda de palha teoricamente. É o que eu falo teoricamente. Eu não estou vendo o carro. Se você trocar o bico e continuar, o lombo é seu. Mas eu trocaria, beleza? O pessoal da área de membro sabe que trocar os bicos da trovada. Sabe, né? Pessoal e membro, eu contei lá, não contei ou não? Não sei. Carlos Danelon. Bom dia, Netão. Para trabalho com 1.200 kg constante de carga e andar em terra, acha melhor ambas 0KM. A Hilux, cabine 5, 24 ou a 9S10, cabine 5, 25. Se puder me ajudar na escolha, eu fiquerei muito grato. Abraço de Piracaba, São Paulo. Carlos. Cara, vai ser... Olha, eu vou te falar uma verdade verdadeira aqui. Com muito tremor e temor aqui. Para contrariar a maioria dos espíritos. Eu fico a falar Hilux sem olhar para trás. Eu digo para você o seguinte. Ambas as caminhonetes são boas. S10 é uma caminhonete muito boa. Só que a S10 não é uma caminhonete nova, né? É só um facelift profundo. Mas não é... A porta mudou? A porta mudou da caminhonete? A porta mudou. Beleza. Se a porta não mudou, continua o mesmo carro. Entendeu? Então, é o seguinte. Improvisem, adaptem, superem. Pausa técnica. Vamos lá. A porta do carro mudou. A porta do carro mudou. Se não mudou, o carro continua o mesmo. A porta é que denuncia o carro. Então, cara, qual que é o preço? Ambas as escolhas muito boas. A hora que é uma caminhonete moderna e tal, 20 a 24 Hilux aí que veio com 204 cavalos, faz diferença. A S10 está com os cavalos agora. A S10 também está na faixa de 206 cavalos, é isso, né? Está todas na faixa de 200 cavalos, né? O carro do Daniel é o cara. Eu, 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 eu comprei a Hilux. Mas eu não sou riluqueiro. Por favor, me ajuda. Qualquer uma das duas vai bem. Mas eu vou de Hilux. Executivo Sérgio Zacunha. Eu acho que quando ele escuta eu lendo o nome dele, ele fica assim, ó, sentado, safado, assim, ó. Ei, 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 ei. Criança, vem, 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 vem. Fica o meu nome, fica a minha vez. Acho que ele faz desde aí. Ele comprou o 194-93 e está querendo mexer nela, certo? E ele quer mexer pelos comentários. Põe a mão do moço, executivo. Você não é executivo? Você não é executivo, então, põe a mão do moço, filho, os copiões do moço. E traz esse caminhete que a gente resolveu ela pra você. Deixar ela, que lindo. Ele falou assim, ó. Ô, Nodetão, preciso saber umas coisas e não tem canal melhor pra aprender a tirar as dúvidas como o seu aqui. Preciso saber se a minha estável 4, 2.8, japa, 9293, aspirada, eu posso instalar a kit turbo nela. Preciso fazer alguma coisa por segurança, instalar a kit turbo no motor. O consumo de combustível, inspirado para a turbo, mantém o aumento. Grande abraço e pronto, só mais perguntas. Valeu. Ele está perguntando direto. Executivo, primeira coisa, o motor tem que ser novo. Se você botar um, eu não sei exatamente, é novinho esse motor, foi feito exatamente, você põe turbina. Se não, se você botar no motor cansado, vai estragar sua turbina, vai estragar o motor. Certo? Vai estragar os dois. Segundo, vai judiar do seu motor. Mesmo novo, vai ficar com vazamento do motor. Judia. Melhora bastante? Melhora, mas judia. Certo? Segundo, aumenta o consumo? Claro. Não existe almoço grátis. A lei da mecânica é, aumentou o desempenho, aumenta o consumo. Vou repetir, aumenta o desempenho, aumenta o consumo. Eu duvido muito quando as pessoas falam que aumentou o desempenho e o consumo melhorou. Aumentou o desempenho e aumentou a economia de combustível. Eu, particularmente, turbina. No bom sentido. Então, não. Mas o caminhote fica bom de retomada. E aí, outra coisa, se o caminhote é A4, vai bem de turbina. Só que o ideal de turbina é como remap de caminhonete. Você não pode forçar. Você usa o remap, porque a turbina só é momentos que você precise de ultrapassagem, de arrancada, do tipo. Não ficar esgoelando a caminhonete no máximo. Cara, bota uma turbina. Eu vou andar de cruzeiro, 95% por hora, e só usa a turbina na hora que precisa. Pô, cara. Nossa, vai ter caminhonete pra muito tempo. Beleza? Beleza. O Chapa Boa. Chapa Boa. Qual é o Chapa Boa? Ele fez seis comentários. Fez um monte de comentários. Separei um aqui, separei um. Chapa Boa, quando é vídeo de garbosa, o Chapa Boa chega... Ele faz igual se essa cruia, ele senta assim. Mulher, vem aqui, mulher. Vem aqui. Vamos sentir vídeo de garbosa agora. Ele falou assim, ó. Parabéns ao proprietário dessa caminhonete, que apesar de estar detonada pelos anos da buta, ainda teve o grande carinho por ela, levando na águia 4x4 e não no Zeba. Show de bola, Chapa Boa. Chapa Boa. E eu falei pra ele, que ele tem as peças da atração. Ele falou que tem algumas. Eu falei, cara, se você quiser, eu ligo essa atração pra você. Eu deixo essa atração funcionando. Aí ele falou, ah, não sei e tal. Gente, dá pra deixar funcionando? Tá, claro que dá. Eu, rapaz, seria o top de mais um vídeo desse, né? Se a pessoa devolvendo 4x4 na garbosa, imagina. Só que, gente, fica bem caro. Roda livre, cardan, diferencial dianteiro, revisão da caixa de transferência, acionamento, alavanca, solenóides, painel. Nossa, é complicado. Dá pra fazer? Dá. Nós faz aqui. Dá pra fazer. E deixa pra boa. Já passou a chamar bom o vídeo desse aí, você vai gostar, né? Certamente que sim. Gil do Ramos, fala dos bicos da 2012 pra nós. Da 2012, obviamente, é a Hilux, até porque ele fez essa pergunta no vídeo da caminhonete de Caldas Novas, do Sérgio. E é uma Hilux de 2012 aquela caminhonete, certo? Senhoras e senhores, vamos lá. A Hilux de 2012, em 2012, entrou em vigor no Brasil o Proconv P7. Que ele é equivalente ao Euro 5. Na Europa, o Euro 5, no Brasil é o Proconv, certo? E aí, a exigência desta norma ambiental do Proconv P7 mudou-se os bicos da Hilux. Eles mudaram em 2011 e mudou em 2012 novamente. Em 2012, eles vieram com bico de seis fios, um bico de borrachinha preta, que a gente chama. E esses bicos deram muitos problemas. Com a dividação, queimou bico demais. Com a dividação, queimou bomba, bico, bomba, bico e, tranquilo ou não? Com o Ray. E diversos outros problemas, certo? Diversos. Até que em 2013, 2014, fizeram uma atualização e lançaram bico de borrachinha laranja e colocaram. Muito bem. Em 2022, agora, entrou em vigor no Brasil o Proconv P8. É por isso que ano que vem vai ter criado em caminhonete. O Proconv P8, senhoras e senhores, é muito mais exigente. Você sabia que o Proconv P8 vai começar a exigir testes em condições reais de uso? Você sabia disso? O Proconv P8 vai começar a exigir testes reais de uso. O que isso significa? Um órgão ambiental, ou a Polícia Federal, ou algum departamento governamental vai testar o seu veículo. Você está ok. Vai meter uma peita lá, eu imagino, com sensor no escapamento e vai ver. Lembra que eu falo de isolagem R? Se vocês isolagem R de caminhonete, vocês vão levar para o crime ambiental. Estou avisando. O Proconv P8 exige teste real de uso. Logo, logo, assim que no Brasil, em qualquer lugar do mundo, existe uma lei, depois do tempo de adequação, que era a lei. Então, se eu não me engano, a partir de janeiro de 25 já vai ter que estar valendo tudo. Em 2022 lançado, tem três anos de adequação. Certo? Então, teoricamente, em 2021, a partir do ano que vem, vai ter teste real de uso. E no abril de separado do seu carro, vão testar as emissões de acordo com o ano. Tem caso já de caminhoneiro que foi multado, porque o caminhão dos motoristas era em 2015 e estava com óleo diesel comum. E multaram ele. Se eu achar surpreendimento da notícia, eu coloco na tela agora. Por que? Todo veículo diesel no Brasil, a partir de 2012, é para usar óleo diesel S10. Se você usar óleo diesel comum, vai dar problema e é crime ambiental. Beleza? Então, os bicos da Raleo 2012, é por causa das exigências ambientais. O Raleo 2012, olha a do seu Sérgio aí. Ele trocou os quatro bicos já, mas vê que a caminhonete é boa. A pessoa sempre me pergunta, se trocar os bicos e trocar o que eu morei, já resolve o problema da caminhonete? Ah, gente. Raleo Lux é Raleux. Aquilo que eu falo, nós estamos em 2014, estamos indo para 2025. Os bicos da 2012, que já eram para dar problema, já deram problema. É claro que as caminhonetes fim de vida, como é a 14 e 15, existem aquelas atualizações que eu mostro para vocês em vídeo. Certo? Olha esse bebê aqui, como está atualizado. Esse aqui está atualizado. Suado. Suado. Beleza, Rildo? Tamo junto. Tranquilo, boa dúvida. Ah, falando em diesel, em diesel. E o Procon P8 exige o diesel S10. Não tem acordo. O diesel S10 vai ter que ser usado. E vai ter que ser o quê? Biodiesel. Tem que usar o Max S10. Tem que usar o Max S10. Senão, não vira. Não vira. Beleza? Tem que usar. E junto com o Max S10, esse aqui vai no tanque. Esse aqui é um aditivo Keep Clean. Não. Esse aqui é um aditivo Clean Up. E o Keep Clean. Esse aqui é um Keep Clean. Keep Clean. Vamos lá. Para o português, claro. Clean Up. Limpando. Esse aqui. Faz a limpeza. E esse aqui, Keep Clean. Mantém limpo. Nós vamos falar mais disso. Em novembro, nós vamos gravar um vídeo com o Maurílio da Bardal. Olha que vídeo sensacional, gente. Com a máquina Tinkin. Vamos falar de aditivo. Vou explicar para vocês o que é que é Keep Clean e Clean Up. Entendeu? Como eu falei, deixa eu dar uma pincelada aqui para não ficar vago esse item. Keep Clean Up. Você primeiro, você usa. Não sei o que a mulher tinha um aditivo Clean Up. Que é o que faz a limpeza. Após a limpeza de tanque, como vocês viram neste vídeo, como estava aquele tanque. Já precisa botar um Max S10 naquele tanque ali. Imagina o que aconteceria. Neste tanque aqui. Então, você fez a limpeza e tal. Você coloca isso aqui. Clean Up. Vai limpar. Depois das três tanqueadas com o Max S10, você adota o Max Diesel ou o Power Diesel. Também da Bardal. Que aí ele mantém. Que é o Keep Clean. Que ele mantém limpo. Entenderam? Aditivo Keep Clean e Clean Up. Aquilo que eu falei para vocês em vídeo aqui, gente. Hoje em dia. Nesse mundo globalizado aí. E para quem quer mexer com veículos importados. Desde quando eu entrei na Toyota. Já aprendi isso lá. Você tem que arranhar o inglês. Não tem que falar inglês. Mas você tem que ter pelo menos a noção de inglês. Do de verbo. To be. Entendeu? Essas coisas. E voltado a veículos colocados aqui. Keep Clean. E Keep Clean. Clean Up. Certo? Então, vamos falar mais sobre isso. Beleza? Qualquer dúvida, pergunta aí. E o Bardal B12 Premium. Ele é compatível com o frio DPF. Então, você coloca ele no óleo do motor. Não vai agredir o frio DPF. A vida do frio DPF depende muito do óleo amplificante do motor. Mas muito mesmo. Depende muito. Tem gente que acha que qualquer óleo. Não é. Tem que ter um óleo correto específico. Por isso que existe muitas pessoas sofrendo com o frio DPF aí. Coloca qualquer óleo no motor. Ah, é 530? Põe qualquer 530. Não, senhor. Tem que ter a norma específica. Abastece qualquer posto. Tá, tem promoção. Corre lá. Não limpa o tanque. Não descarboniza. E depois fica querendo isolar a EGR. Vai. Isola a EGR. Vai acontecer. Isola. Isola. Que você vai parar. Vai. Eu vou repetir aqui. É multa ambiental para veículo adulterado. É 23 mil reais. Aí eu quero saber quantas descarbonizações você fazia com o dinheiro. É verdade. Lisandro Peruso. Ele também separa a água do diesel? E se for isso num tanque, como fica? Quem é melhor para responder essa pergunta do que ele mesmo? O Maurinho da verdade. Netão. Beleza. Vamos responder a pergunta do inscrito. O Max S10 separa a água do diesel? E se for isso num tanque, como que fica? Né? Então vamos lá. Voltamos a repetir por todos os inscritos. Agora com o aumento do teor de biodiesel no diesel S10 e S500 para 14%. Isso se tornou muito prejudicial ao sistema. E pela higroscopicidade do diesel, ele absorve água. Tá? Isso tanto S10 quanto S500. O que que o Max S10 e toda a linha de aditivos da Bardal faz? Separa totalmente essa água do diesel. E aí é aquela história que nós sempre falamos. Nada altera a física. Diesel é diesel, água é água, sujeira é sujeira. Os aditivos da Bardal para toda a linha diesel vai garantir essa separação total dessa água. Se é um caminhão ou máquina ou ônibus, vai ficar no filtro raccord, drena ali embaixo a água. Se é uma caminhonete, fique de olho no sensor ali no painel, porque vai acusar a luz do painel, água no combustível. Então, respondendo a pergunta do escrito, o Max S10, ele tem um poder de descarbonização do sistema. Ele é bactericida, fungicida, aditivo e protetivo. Ou seja, você pode deixar o diesel armazenado na caminhonete seis meses, que ele garante as características de queima do combustível. Ponto de fulgor, antioxidante, viscosidade do diesel, garantindo aí um sistema de alimentação em perfeito estado. Espero ter ajudado, né? Então, um abraço. Show de bola, né? O Maurílio sempre agarrado na hora e mandando respostas sensacionais para nós, não é mesmo? E lembrando, em 1 de novembro eu vou gravar um vídeo top demais. E vai ser o especial de final de ano o vídeo, tá? Especial de fim de ano, vai no domingo de manhã. Vamos agitar um vídeo, é um top. Show de bola? Marcelo Zizitop, o Marcelão, o Doutor Zizitop. Marcelão, você está vendo esse vídeo do sábado, se tudo correu bem, eu estou em baixa grande nesse exato momento que eu fiz o teste de mil prontos com ela, tá bom? Olha o migo, já está com saudade, já? Já está grande, já? Já. Esse vídeo vai proar, né, sabe? Eu estou em baixa grande, então... Eu estou do lado dele? Não, você vai... Eu estarei lá, você estará em casa, beleza? E aí ele falou assim, ó... A dica dos cilindros, das pinças, vale ouro mesmo. Senhoras e senhores, eu mandei o vídeo pra MG Freios. Obviamente, vocês não vão postar nas redes sociais dele, porque é adaptação. E adaptação não pode ser postada de maneira técnica. E eu digo isso no vídeo. E ontem, inclusive, eu fiz um corte dessa parte. Vocês assistiram ontem o corte dessa parte, certo? Onde eu mostro que a garantia é da águia automecânica, não é da MG Freios. E, gente, chega de inserir a covardia você exigir garantia deles, certo? Então, a gente descobriu... A gente pegou, mediu os pistões e fizemos... A gente conhece as peças de MG Freios. A gente conhece o sistema Toyota. E falou, não, peraí, mas se a gente fazer isso aqui, que está fumo no torno, aquele projeto que a gente tem aqui, os nossos projetos de peças, de ferramenta, kit alturas, os projetos que a gente desenvolve aqui na águia automecânica, as ferramentas originais. Netão, você tem que vender tudo isso, Netão. Você pode se colocar a venda. Vou pensar, vou pensar, beleza? E acho que até nas IsiTop a gente fez esse serviço. Viu, Marcelão? Mas ficou sem tempo. E aí, se tudo der certo, se Deus quiser, se for dar vontade dele, eu saí com a Caminete fazer um teste de mil km das IsiTop nessa semana. Aí vocês vão ver. Agora eu devo botar alguns shorts no meio da estrada, alguns shorts de lá, alguém que já está com saudade. Está vendo aí, Ana? Vou trocar o boleto. Ricardo Arou. Arou Yuriguchi. Caramba, hein? Arou Yuriguchi. Top. Já vi esse respiro maior em outros vídeos do canal. Netão. Desculpa a ignorância. Tem diferença entre o tempo de troca do óleo diferencial do dianteiro e traseiro? Ou traseiro e dianteiro? Ricardo Arou Yuriguchi. Gostei, gostei, gostei. Que nome, que nome assim, esse nome diferenciado assim, ó. Ricardo, é o seguinte, cara. Via de regra, linhas gerais, como eu sempre digo, o óleo de transmissão é para ser trocado por 50 mil km. No caso do S10, não. Por quê? Porque o diferencial do dianteiro do S10 tem que ser trocado com 10 mil km. Até para você ver se tem água. Tem água, tem que trocar. E aí teve um escrito dos mal-vindos. Esse nunca... Um mal-vindos... Eu até respondi ele aqui. Acabei excluindo o print que eu fiz dele. Ele falou assim... É, Netão. Eu peguei. E você fez um vídeo, o suspiro da caminhonete de continuar esclarecendo. Eu imagino o cara escrevendo. Ele está morrendo assim, ó. Ah, meu Deus. O meu suspiro, eu vou avaliar de litiga. Eu penso assim, gente. Eu não fiz um vídeo como aquele, o cara arrumar um canal. Criticar. O que foi isso aí? Nem ninguém. Eles são os rádios do Miguel, eu não sei. Mas está feio. A diretora está rindo aqui, ó. Aí o que acontece? Cara, essa caminhonete que ele falou, foi o que o cliente falou para trocar só o suspiro. E aí, eu falei, acho que no vídeo dela ele está escrito, não, gente, ó, porque estava sujo dentro. Essa aqui, eu tenho quase certeza que vai ficar limpa. Mas eu falo também no vídeo dela. O ideal agora é fazer uma troca com 1000 km e depois pode fazer com 20 mil ou 50, porque aí vai ficar limpo. Vai parar de entrar água, entendeu? Porque lá está cheio de água, gente. Aquele tubo que vocês viram. Cheio de sujeira e água. Eu coloco o suspiro novo, só troco óleo, aquela sujeira toda, passa por óleo. Só que quem é autorista do seu serviço? Isso não é eu. Quem é autorista é o dono da caminhonete. Eu falo, ó, seu veículo precisa fazer isto. O cara que diz o que tem que ser feito é o dono do veículo. Eu vou ligar para esse malvino que estava morrendo e disse que viu que o suspiro sujou. Para ele pagar. Fala, você faz o seguinte, eu vou ligar para aquele cliente e vou falar que você vai pagar para ele a limpeza do diferencial. Pode ser? Beleza, Ricardo? Tamo junto. Roberto Tadal. Boa noite, Netão. Acabei de trocar com oito mil quilômetros com a Hilux nova para fazer drenagem. Oito mil quilômetros. Roberto, está certo esse número? É oito mil? É oitenta mil? Depois você confirma para mim, mas eu acho que é oitenta mil que você queria escrever, não é isso? Está oito mil quilômetros, está vendo? Oito mil, que está zero, 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 zero. Oito mil, que eu acho que é oitenta mil. Tá, mas vou ler o que você escreveu aqui, mas eu acho que você se encantou. Depois põe nos comentários novamente aí. Oito mil, porque tem oito mil. Exatamente. E o Hilux nova para fazer drenagem, limpeza do sistema de direção e saiu já muito queimado. Isso foi com oito mil e já saiu queimado, a coisa está feia, hein? Eu utilizei o óleo hidráulio PSF da Toyota. Ele é bem claro, quase branco mesmo. O óleo que estava no carro antigamente, a Toyota usava o óleo Dexon 3, de cor vermelha. Pode ser nessa mudança. Suspeito isso, a mudança de óleo, mas acredito que com os pneus maiores, mais pesados, podem também desgastar o óleo devido esforço. Que age, Netão? Um abraço. Cobertadão, não esqueça de confirmar se é oito mil ou oitenta mil quilômetros que você fez essa troca aí. E pelo manual, a Toyota pede o Dexon 3 e na caminhonete, acho que eu botei nesse vídeo aí, né? Eu botei o Dexon 6. Sintético. Para ver se ganha o repuxo. Sim, gente. Se você aumentar a área, a banda de rodagem, a área onde o pneu agarra no chão, vai aumentar o esforço de bomba e caca. Vai aumentar. Então, não adianta. Você precisa... Você vai escrever só de quadrinhos ali, ó. Então, você precisa entender. Aqui que eu falei, ônus, tudo tem ônus, tudo tem ônus. Então, da mesma maneira, que se você aumenta a potência, aumenta o consumo, se você colocar pneu mais largo, a caminhonete fica mais lenta, fica mais pesada, fica mais gastona, força freio, força suspensão, força direção hidráulica, consome, certo? Mas fica style demais. Uma caminhonete sem pneu, borrachudo, talaraga, não fica legal, certo? Garbosa mesmo. Tem as original, tem, mas a garbarita, por exemplo, é original, o tamanho dela. Mas um pneu talaraga, bota nas Isitope, que é show de bola. Então, sim, pode ajudar sim. E no caso da Hilux, esse óleo de adição hidráulica, pode até trocar com, chegou 80 mil, 8 mil. Com 8 mil já estava sujo. Confirma essa, essa, essa quilometragem aí, beleza Roberto? Gente, 50 mil que vai embora. Hilux, e aí, e a Cruzeanária não está trocando, não é Cruzeanária, a Toyota não preconiza aí. Território Off-Road. Então, tem uma S10 Flex 2.5. Já revisei bomba, radiador, troquei válvula, e mesmo assim, quando liga a tração e força, ela tende a esquentar. Vai até a S10, e acho que se passa, acho que se, e acho que passa, se deixar. Tem alguma dica? Território, aquilo que eu falei para o nosso amigo, lá no começo, sobre ele revisar bico. Então, eu sofri aqui, um dos meus traumas com o motor 4D56, em homenagem a ele mesmo, o homem de Sucuri, o homem que andou 700 bilhões de quilômetros com o motor 4D56. A caminheta dele era tão boa que ele foi à lua e voltou. A caminheta dele era tão boa que ele foi ao sol e voltou. A caminheta de perto do sol não esquentou. A caminheta, a caminheta, a caminheta, a caminheta. Senhoras e senhores, está vendo o que dá para o 4D56? O celular esquentou. Sabe como é que esfriou ele? Eu coloco ele na geladeira ali uns 5 minutos, né, Nilde? É. Olha ele na geladeira ali, coloca no congelador ali. Então, Zé Doutão, eu vou esperar esfriar, tem que tirar a massa, senão não termina. E falando, então, território Alphirote, tirando o WI de 4D56, que ele viajou pelo espaço sideral com a sua L200, com a D56. Ele colocou umas asas de pomba assim nela, assim, para dar estabilidade no vácuo espacial. Entendeu? Ele colocou umas asas de pomba assim, e aí umas asas de gaivota ali, de Tuiuru, de coelheiro do Pantaná. Já viu os coelheiros, coelheiros do Pantanal. Olha aí, uma garçona assim, que tem o bim, parece uma colher. Olha aí, botou umas asas de coelheiro, quatro asas nela, assim, foi no espaço, e assim, e diferente de Ícaro, que colou as asas com cera, e chegou perto do sol e derreteu as asas, ele morreu, a L200, com o calor dela, enfrentou o calor do sol, assim, aí foi aquele, aquele embate de distância, o calor da L200 daqui, o calor do sol aqui, e ali, e o HWD aqui no volante, batendo as asas dos coelheiros, dos Tuiuru, que fazia essa L200 aí pelo espaço sideral. Tirando ele, que teve essa camionete, uma L200 quadradinha, não, não, era HP, era HP, era a cara de cobra lá, era aquela cara de cobra, 2007, 2008, foi ali, eu mandei testar o radiador e nada, troca o cabeçote, nada, troca junto ou nada, junto ou mais alto ou nada, troca a marca da junta ou nada, e o radiador do nada, e vai, bomba d'água, e nada, eu falei, peraí, vamos ser radiador aí, eu coloquei um novo, põe aqui, chegou uma outra cara de serviço, pode ser radiador aí, colocamos, fomos testar, era o radiador, e tinha sido testado três vezes o radiador, então, teste, ele, ele, ajuda, a você tomar a decisão, mas não, às vezes, em condições, em condições reais, de uso, não funciona, então, cara, eu vou te falar o seguinte, eu vou dizer para você, quase certeza que o radiador, mete um radiador novo aí logo, entendeu, você fala, já revisei bomba, radiador, bomba, deve ser bomba d'água, eu meti um radiador novo aí, sem olhar para trás, lembrando a máxima deste canal, que, o que significa, o lombo é seu, o lombo é seu, não é uma resposta, é uma resposta arrogante, deselegante, e nem mal educada, não, o lombo é seu, significa que você tem que entender, que você não pode ficar, é, levando em condição, a opinião de pessoas, que não tem nada a ver, com o resultado final, da questão, certo, elas não estão, elas não estão, é, fechadas, com o resultado final, elas não tem comprometimento algum, se vai dar certo ou não, um radiador de, um certo radiador de alumínio, que eu coloquei na camionete, na minha, em outras camionetes aqui, não funciona, fura mesmo, certo, e o lombo é meu, e infelizmente, influenciei, como diz, influencia o que as pessoas colocaram, agora não mais, eu digo, olha gente, eu coloquei, o lombo é meu, eu vou lendo, está ali, vou fazer esse original, vou fazer a garbosa, e vou fazer uma revisão do motor da garbosa, profundo agora, que acho que o radiador estragou o motor dela, acho que o radiador estragou o motor, não sei, estou suspeitando, eu vou tirar ele de novo do lugar, mas não tem problema não, vai ser com tudo para o canal, beleza, chapa boa, então, o território of rod, eu vou dizer para você, eu vou arriscar, que troca o radiador, o birajara, qual a finalidade desse respiro diferencial, o birajara, todo o sistema, que existe movimento, onde existe movimento, vai gerar energia e pressão, tem movimento, gera energia e pressão, certo, e para, desligou de novo Nilton, não, desligou uma luz para lá, não, desligou o flash aqui, vê se está bom a luz, iluminação, a iluminação está boa, está boa a iluminação, vamos terminar rapidão, que está acabando a bateria, eu vi que apagou uma luz para lá, apagou aqui o flash, vai, vai, vamos lá, então, o birajara, está acabando a bateria, vamos terminar a sua aqui, é, retomando o raciocínio, o birajara, então, onde tem movimento, tem pressão, gera-se pressão e energia, essa pressão, ela tem que ser, boa Nilton, põe por cima do celular aqui, isso, olha lá, valeu, boa Nilton, segura agora aí, só falta só mais uma pergunta, aí, aí, vamos lá, aí o que acontece, essa pressão tem que sair por algum lugar, e esse lugar são os respiros que existem, câmbio, motor, diferencial, caixa de transferência, câmbio automático, câmbio manual, reservatório do hidráulico, reservatório do fluido de freio, e aonde quer que tenha fluidos, vai ter respiro, porque eles, a dinâmica dos fluidos, vai gerar uma pressão, que é necessário, e sair por algum lugar, quer um exemplo, caseiro, de dinâmica de fluido, hoje não tem mais, né, está bem difícil, existe azeite em lata ainda, óleo em lata, a maioria vem naquelas garrafinhas, de plástico ou de vidro, né, não tem mais latinha de azeite, não tem, né, aquele azeite maria, né, azeite, enfim, o azeite, óleo de soja, que vem em lata, quem lembra disso, quem lembra daquela lata de, de óleo de milho mazola, que era quadradinha assim, ei rapaz, óleo de milho mazola, só bacana comia em casa, né, muito bem, se você pegar uma lata daquela, e fazer um furo, num lado, e for tentar tirar o azeite, ou o óleo, tirar ali, ele vai sair devagar, às vezes nem sai, bem devagarzinho, mas se você pegar, o ato do lado, fez aquele furo, e fazer um furo, diametralmente oposto, na lata, quando você virar, sai rapidão, a lata de óleo, né, a gente tinha que furar os dois lados, eu não sabia o porquê, tinha que furar os dois lados, 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 a lata de óleo, então, hoje em dia, quando eu levar a lata de óleo, aqueles frascos meio pet da vida, então, não funciona mais, então, dentro de casa, nós temos a dinâmica de fluidos, que é quando você, para sair o azeite dentro, tem que furar os dois lugares, na lata de óleo, beleza? Então, o respiro é para isso, beleza, o viajado? Vamos encerrar o vídeo de hoje, certo? Hoje não teremos, uma aventura do W1987, porque está acabando a bateria do celular, mas vai ficar para o sábado que vem, ou próximo sábado, eu vou contar para vocês, que este homem, este homem de Sucuri, um cidadão cuiabando, raiz de Tchapa e Cruz, ele com a sua veia empreendedora, lá no distrito de Sucuri, ele se transformou no exínio caçador de tiú, ele caçava tiú, ele tinha a produção de tiú, calando, e ele foi o primeiro homem, a fazer salame de calando, eu vou contar para vocês, as aventuras do W1987, na fabricação de salame de calando, o salame requisitadíssimo na Ásia, essas coisas, salame de calando de rã, lá na Ásia, na China, no Taiwan, no mundo árabe, era requisitado, ele vendia para aquela região, do lado do mundo, mas por enquanto, hoje eu vou encerrar com o Guimar Garcia, Guimar Garcia mandou, e essa aqui é para você, está na brilha, ouve Sucuri, Sucuri vem, essa é para você, vídeo, viu, Guimar Garcia, é nóis, SRI 5, 1999, dura até terminar, mas não termina, sem muito durar, vou repetir, dura até terminar, mas não termina, sem muito durar, concorda lá, concorda lá, 1087, voar, voar, subir, subir, rapaz, está bunhoto, vamos encerrar, para acabar a bateria, vai lá, rapidão, Aguei Automecânica, e assim, encerramos a gente, também, vem comigo, ah, race, don't roll, have a mess, now the world, don't move, to the beat, just one drum, vamos encerrar, vamos lá, vem aqui perto, tô forte ainda, aguenta subir a mesão, Aguei Automecânica, 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço, olha que elegante, esta bolsa, do manual, da cidade 4, do nosso, escrito de Uberlândia, senhoras e senhores, legal né, ó, um alto relevo aqui, um feltro, style, vamos lá, vamos abrir, você vai conseguir abrir com a mão só, mulher maravilha, preciso que você abra, essa preminha aqui, vai lá, abre aqui, solta ali, aqui, eu já dei uma olhada, eu não dei uma olhada, olha que beleza, guia de consulta rápida, Hilux SW4, está aqui, Hilux SW4, só que tem um guia de consulta rápida, né, você vem aqui, tem as informações mais importantes, que você, quem que a Toyota, é, concluiu, que fala assim, não, esse aqui, o cara vai querer procurar rapidamente, é um sistema de som ali, é um sistema de ar-condicionado, luzes, enfim, o guia rápido, certo, muito bem, e está aqui, ele mesmo, toda a parte de literatura, a bordo, da Hilux, está ali, separaram essa página aqui, por que separaram essa página aqui, por que separaram ela, ali, aquela página ali, ou não é nada, só foi aquele papel, entrou ali dentro, como é que está escrito aqui, aí, caso de emergência, alguém estava lendo, ou parou, ou estava lendo manual, e parou nessa página, pode ser qualquer coisa, muito bem, agora, para o nosso conhecimento, está aqui, Toyota, recomendo os indicantes genuínes, está bom, mas Repsol também, pode ser Repsol, aqui na minha conta, motor, gasolina, álcool e diesel, ódio sempre se teste, para motor de Toyota, 10W40, que beleza, ou, o 15W40, esse aqui está fora de mercado, tá gente, eu vou dizer, eu não vi nem qualquer, esse aqui mais no manual, não, isso aqui está fora de mercado, tá, então está aqui, 10W40 aqui, e por que ele, ele vai no, em todos os motores, ó lá, álcool, gasolina, álcool e diesel, então, mete o 10W40, e sintético, tá, gente, o sintético aqui, no câmbio automático, o fluido Type T4, que a gente mete o 6 logo, no câmbio manual, ódio, o Xenuíno 75, dá 90 GL4, ou o GL5, também está errado, não tem o GL5, é GL4, tá, o GL5 aqui, ele tem o aditivo para sistema de pressão, que é, para sistemas hipóides, como coroa e pião, e tem que ter o, e tem que ter o aditivo EP, o aditivo EP, o que proporciona ele, é o fósforo, se eu não me engano, é o fósforo, ou o cálcio, um dos dois, agora, é um elemento químico, que ataca metais amarelos, que é o caso dos anéis cronizados, portanto, tem que ser GL4, todo óleo GL4 e GL5, é bem mais caro, tá, então, o GL4, direção hidráulica, Dexon 2 ou 3, aqui, outro erro está para mim, Dexon 2 ou 3, Dexon 2, já está obsoleto, nem se acha mais, ou 3, também está errado aqui, tem que ser o 3 para cima, o fluido de freio, também, DOT 3, e a gente coloca o 4, também, melhor, fluido do arrefecimento, long life, até hoje, é o que se usa ainda, aqui está ok, e a outra, a gente coloca o bardal, e o da caixa de transferência, o 75W 90 GL5, aqui, pode ser GL5 ou GL4, tá, pode colocar um dos dois, e no diferencial traseiro, olha lá, 85W 90 GL5, e aí, eu digo o seguinte, quando você é o traseiro, pode colocar o 73W 90 GL5, aqui com o LSD, pode colocar, você está fazendo, upgrades, na, lubrificação, da sua caminhonete, isso, com essa receita, que eu passei aqui, eu já ensinei em diversos vídeos, beleza, mas, está aqui, aquilo que eu falei para você, em linhas gerais, de 2001, de todas as Toyota, que chegou no Brasil, para até hoje, isso aqui, pode obedecer, essa tabela aqui, tranquilo, senhoras e senhores, é isso aí, a caminhonete fazendo, o serviço ali, é daqui, bom, começa aqui a cena pós-crédito, vocês acompanharam todo esse serviço, aí durante o vídeo, e aí, e aí, e aí,